Uhum Trabalhar é besteira, né, velho? Trabalhar é para os fracos Às vezes tem suas vantagens de ser chefia Uhum Ai, caralho Uhum 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 Música Qual é a moral desse bagulho que tem aqui, ó Festa, fantasia do dia das bruxas Gostosura ou travessuras, fragmento de gacha E aí o último aqui é resgatar Atena Qual é a moral dessa porra? Os eventos, isso? É Deixa eu olhar aqui É o primeiro evento? Não, é o penúltimo Penúltimo banner de evento Do evento Tô achando essa porra, né? Como é que é o nome? Tipo, tem todos os eventos ali, tipo Gostosura ou travessuras, não sei o que Não sei o que, gacha E aí o último é resgatar Atena Não aparece essa porra pra mim É quando tu inicia o game, tá ligado? Que ele abre lá o negocinho Ah, quando inicia o game Isso Ah Que aparecem os eventos, tá ligado? E aí rapaziada, e aí Mr. Pool Sextus Fleck Fernando Sampaio Como é que cês tão? Suave? Vai com o char criança? Deixa eu abrir meu bagulhinho aqui Eu vou abrir meu bagulho aqui E aí Darkflopado, como é que tá, mano? Tranquilo? Suave? Andei sumido, né? Andei sumido, mas estou me de volta, cara Tome de volta Não sumireis mais, prometo Vou abrir essa bagaça aqui E aí Flávio, boa noite, mano, como é que tá? Tranquilo? Você é de qual server? Eu sou do A2 Andromeda Caralho, pensando que o Fire era um pouco mais novo Eu sou, mano, o que me faz Você Parecer com cara de velha aqui é a barba, tá ligado? Mas eu vou tirar a barba É, a barba, é os anos que tu trabalhou na roça lá Torrando no sol, chupando limão no sol Não fizeram efeito, não Judeado pelo sol, tá ligado? Passou um ano inteiro chupando limão no sol, eu quero ficar com cara de novinho Tô querendo uma legião no server Pegasus Pô, no A1, mano Achei que o A1 era o que mais ia ter Guild, pá Legião Legião FF, sua voz não condiz com a aparência Sempre imaginei outra coisa Tá nice, comprou uma Khan, comprei, mano, comprei A rapaziada lá Me ajudou a bater a meta dos 200 seguidores na DLive, tá ligado? Inclusive, rapaziada do YouTube que não estiver na DLive Cola lá na DLive Vou até mandar o link aqui, ó, pra vocês Cola lá na DLive Que lá, assistido por lá, mano, vocês me ajudam muito, tá ligado? Nossa, muito mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui Olha pelo limãozinho, Rorsch, que eu tava precisando, mano Desse limãozinho Não, mas alguns já fazem uma limonada Escreve alguma coisa ali no chat, Rorsch Que eu quero ver se esse bagulho, se esse chat aqui da ReStream funciona, tá ligado? Escreve alguma coisa lá na DLive Quero ver se aparece aqui Ah, apareceu, apareceu alguma coisa lá na DLive Aí eu posso fechar o navegador, não preciso ficar, caralho, esse navegador aberto Fazer os três PVP aqui do Telo, garoto Eu não fiz nada, Rorsch A tecnologia de ver, né? É Eu, já me lembro Salve Edu, começou faz tempo, não mano comecei agora a live, iniciei ela agora, deixa eu ver o time que o cara tem, Sagitário, Sagitário, Esquila, Mist, não tem que aqui? Vou com esse time mesmo, eh, o cerros que esta travando, a minha energia está travando para mim Adelaide, queria um time para Iora de Leão, nós já fazemos lá, a **** Tua voz não é de adulto, mano, mas eu não sou adulto, mano, eu sou uma criança. Uma criança de 70 anos. Sou uma criança, mano. Caralho, mano, para de usar o bicho, porra. Estão dublando ele. Aqui o The Live no app está rodando lisa, igual a falta de dinheiro na minha carteira. Estava pensando em dormir e falha como é essa live. E aí, PH, como é que está, mano? Nossa, o cara já me deu aquele dano. Só para mim ficar esperto. Falando nisso, esse bichinho aqui está uma lita de cósmica, mano. Eu pensei que era um maluco de 16 anos. E aí, Fai, chegando agora. Estava recebendo visita. Começou faz tempo. Não, mano, eu iniciei a live agora. Agora, agora. Faz tempo não, mano. E aí, Neto, como é que está? Suaves, tranquilas? Poupa energia para o nosso chum. Tem que ver as suas lives, porque elas estão raras. Está raro mesmo, né, mano? Mas vai mudar, vai mudar. Vou começar a fazer live todo dia agora, rapaziada. Todo dia é live, então se vocês querem me ajudar... Já sabe, né? Cola lá na The Live. Está na The Live e que lá que vocês me ajudam, mano. Ah, esse meu chum flopado da desgraça, mano. Vira gastar livro no Grande Mestre? Para upar o plano dele e o objetivo de colocar, tipo, o plano dele, level 4. É que vale a pena, mano. Mas se for menos que isso, já não vale a pena. Mano, está de parabéns com os teus conteúdos. Valeu, Arthur. Obrigadão, mano. Está te ajudando? O importante é que esteja te ajudando, tá ligado? Salve isso com o gameplay. Como é que está, mano? Tranquilo? Deixa eu dar mais uma concentrada aqui. É... Vou tirar a Juni dele. Eu vou controlar a Juni dele lá, mano. É um bom time, sim. A Luna com... Nossa! Estou com 4 dragões. Estou com 4 dragões, meu Deus. Vou pegar aqui a menina. Vou salvar a minha... Oh, louco! Deixa eu salvar ela aqui, mano. Não vai matar ela não, cara. Só com depressão de tanto apanhar para aquele meu amigo que eu te falei. Ah, pode crer. Está foda os PVP lá, mano. Aí é foda. Deixa eu puxar dano dessa esquila aqui. Aí, a gente controla esse menino aqui. E vamos matar a geral agora. Vamos ver se o esquila dele vai controlar. Olha aí. Continuou na Nero até o fim, né, mano? Oh, controlou. Maldita esquila, cara. Não vou deixar ele focar com o skill. Aí, como o Sagitário já está mal, ó. Está mal, 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 mal de dano. Malzito, malzito, mano. Corre, ele conseguiu, cara. Puta merda, mano. Deixa eu prender logo essa desgraça. E maluco com mozes antes da minha Nero. Está foda, mano. Aquele Sagitário de Controlando foi sensacional. Maldito, né, cara? Nossa senhora. Tem gente que está muita sorte, né, mano? Fari, eu ri muito do vídeo em que vocês estavam passando do Altar dos Demônios. Porque o vídeo ficou legal, né, mano? Eu me ria demais editando ele lá, cara. Nossa, eu ri muito, mano. Eu ri pra caralho desse vídeo. Eu ri muito, cara. Cicila maldita, cara. Deixa eu controlar ela. Aí, agora eu quero ver. Agora eu quero ver me parar, cara. Nossa. Ah, não é possível. Não é possível, cara. Não é possível essa porra, mano. Ah, está brincando que ele vai invocar a Cicila de novo ali e vai controlar o Boku. Está brincando. É isso que vai acontecer? Nossa, não acredito. Não acredito, mano. Qual a chance disso acontecer? Caralho, mano. Que maldição, cara. Os malucos, quando tem sorte, tem sorte, né, cara? O cara tem que jogar contra o time dos malucos contra a sorte, cara. E é complicado. Cara, ainda bem que tu tem lá, porque se tu mostrar pra alguém, ninguém acredita. Tá louco, mano. Essa palhaçada aqui, cara. Ah, agora eu não controlo. Agora não vai controlar, mano. Agora eu controlei a Cicila e ele, mano. Não é possível. Não é possível. Ele vai conseguir controlar essa caralho, mano. Se eu conseguir controlar, eu fico de cara. É, eu vou ficar de cara. Uh! Doeu na alma, cara. Mas qual os status negativos anulam o buff que a Luna dá? Do ataque duplo. É lentidão? É aquele bagulhinho de status hit? Aquele que diminui ataque e o que diminui defesa. Silence. Eu acho que só. Chumiu. Chumiu. Aquele lá chumiu. Eu pensei que você fosse um garoto, bro. Pela primeira vez, estou vendo você. Aí, vida louca. Como é que tá, mano? Eu sou um garoto, mano. Só que eu tenho muitos hormônios. Daí eu fiquei com barba, mano. Mas eu sou um menino. Amaral. Estou na flor da idade ainda. Time com o Mu, Luna, Moses, Misty, Milo e Juni. Dá bom? Dá, dá bom sim, mano. Eu até tô pensando em montar um timezinho meio que parecido. Ah, valeu. Eu fiquei puto com uma derrota aqui. É foda, mano. É foda. É, quando eu não conhecia isso daí também, eu também fiquei puto, cara. Eu perdi pro cara porque eu não sabia porque ele tava anulando os meus dois movimentos, tá ligado? Eu fiquei tipo, caralho, o que que tá acontecendo aqui nessa desgraça? O cara baniu alguém da minha formação, não sei nem quem... Ah, foi o Moses. O cara baniu o Moses. Aí eu fiquei tipo, what the fuck? O que que tá acontecendo aqui? Com a sua idade, eu tenho 28 anos, Tony. 28 anos. Não, 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 não. Ah, olha o time do cara, mano. É aquele time full DPS, né? Tô fudido. Tô lascado. Eu acho que eu vou dar silence nesse cara aqui. Já acabou com a Menero, velho. Menero fraquíssima, tá ligado? Eu até nem sei porque que eu tô usando ela aqui. Vamos tirar dano do esquila. Essa comp é muito maldita, mano. Porque o cara fica focando... O cara fica focando um por um, tá ligado? O cara fica focando um por um e vai matando, mano. Um por um. Porque tem muito DPS, tá ligado? E aí eles banem o Moses. E o cara fica sem ter o que fazer. Porque não tem como parar os caras, tá ligado? E aí eles vão matando um por um, mano. Esse time é Freud. E agora eu tenho que adivinhar em quem que eles vão, mano. Eu vou proteger o meu Nilo só por encargo de consciência. Essa Menero flopada aí tá mó fraquinha, mano. Eu tenho que tirar ela daqui. Eu tenho que upar ela e tal. Ela tá mó fraquinha, com o Cosmo fraquinha. E aí Eu tenho que tirar ela daqui. Caralho, mano, é difícil Essa é a tua conta free? Não, não, essa é a minha conta mesmo Essa não é a free Essa é a que eu coloquei os 100 reais Aquele lá, tá ligado, Edu? Ah, se controlar é putaria, hein? Se controlar com estilo é putaria Se controlar é sacanagem, não controlou Eu posso dispersar aqui, né? Ah, cara, é foda Esses bichinhos calterando aqui os dragões, mano Bom é que ele não morreu ainda, tá ligado? Mas ele pode ser controlado pelo... Ih, vou morrer nas chamas Mas ele pode ser controlado pelo... Esse cara tá de Jacinto? Nossa, o que o cara tá fazendo? Agora ele vai dar dois movimentos pro Ikki E aí vai sair da corrente Não Perdeu dois movimentos pra quem? Pro Skilla, será? Eu acho que foi Não, deu dois movimentos pro Kamos Matou Ô, Hort Caralho, mano, que loucura essa comp, cara Fala Hort Dá um apoio aqui do... na ilusão Chama aí Caralho Caralho, eu não curti o Kano Se eu pegasse... eu nem ia usar Não é nada versátil Precisa de muita coisa pra funcionar bem Não curti o Kano, né? Ele só dá bom em um time de... de dano mágico, mano Mas também, né? Um timezinho fechadinho pra ele Fica forte pra caramba, tá vendo? Eu queria o meu timezinho de gelo Ele e meu time de gelo? Sim Aí eu tirava o Cisne Negro e botava o Saga Saga ou o Kano? O Saga e o Kano Entendeu? Entendi, entendi Eu de repente até manteria o Cisne Negro Não sei, dava pra ir... dava pra inventar um... desconto bem bacana É, dava pra ver, né? Na moral, tudo tem que testar, né? Humilde só a 100 é o que dá, né, cara? Tô... tô quebrado, tô quebradaço 100 reais é o que dá, mano 100 reais é o que dá, mano Os malucos já com... uns três times... e personagem 80 ainda, entendeu? E eu com dois times só Eu? Lutar contra outro maluco full dano, cara? Pera isso, mano Isso é... Eu sou... 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 Mano, no meu time aqui de masmorra Tem alguém com o nick... Minha doce É Ares? É Ares que tem que ir, né? Eu não vi não, não Eu não é gêmeos Não, era o Shaka Droga Não, por que dá essa pesca? 100 reais? Eu recei 30 reais e tô me achando Haha 100, mano 100 eu já achei pesado, Jatari 100 eu já achei pesado Vamos, Shura O Shura dele é mais upado, né? Não, não é não Na verdade, tá bem fraquinho Deixa eu ver esse aqui Esse aqui é mais upado Nossa O cara botou os dragão Avel 3, mano Bravo Ia botar 200 Hoje só pelas skins Mas voltou pro preço normal 200 200 a cada quantos minutos? Hahaha Valeu para ser em Luna, eu morrei, né? Tô louco Tô louco Hummm Os prêmios do torneio são bons Pra quem quer só participar É bom É melhor que nada, né? É bom, é bom, é bom Ele tá com o que mesmo aqui? Narciso Esse aqui Esse manja, esse manja Vou tirar dano aqui Vamos flopar o canto E aí Matou o DPS e já era? Perdi a partida, matou meu DPS, já era, matou meu DPS e já era, perdi o bagulho Tá rolando aí, fui olhar a tela ali do outro E aí Rafael, como é que tá mano? Acerte aquário, ai, eu sou péssimo nesse bagulho Põe o mundo o lugar da Saori e protege o DPS Eu ainda tenho esperança em, me ganhar sem o DPS Dependendo de quem é o teu suporte, tu ganha mesmo Hã? Dependendo de quem tu tá usando o suporte, tu ganha mesmo Já ganhei várias partidas só com meu yoga Vamos testar e eu vou testar a Saori limpa gelo Limpa gelo Limpa, limpa Ela limpa tanto o gelo quanto os floquinhos Só não limpa se o cisnegro aplicar o gelo negro Ah, que daí não tem como limpar né Isso Mas cara da morte precisa do país aqui pra ficar forte ou só ter level e cosmo? Só ter level e cosmo, ele é forte O louco matou mano Maldito E quem é o Touro車? Ah… tá aqui Sim Ah… tá nela Mar perfil Mar perfil Qual o time de gelo Discamente que está na cal com você. Sei lá, qual é o teu time de gelo aí? Ioga, Camus, Cisne Negro, Juni e... Luna. É esse aí o time de gelo do Fire League. É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Porra, já recuperou bastante do dano já, cara. O Shura é um maldito mesmo, né, mano? Ah, não sei se vai dar essa força aí. Caralho, a gente perde. Vou botar ele também. Eu vou botar ele também. Eu tô no alto. Tá, os bichos que não estão upados. Tá, os bichos que não estão upados. Meu Kiki tá mó flopado. Pronto, agora a gente já passa. Mas ele tá botando... Botando... Sim, sim. Ele só não tá upado, tá ligado? Ele toma duas porradas mais. Ai, sim. Tem nada de bichos mesmo? Não. Botei ele só pra dar energia pro Doku do Horst. Ela fazendo o que? Só pra dar energia pro Doku do Horst. E aí, Falimix. Não peguei Kalon. Mas peguei Saga. Aldeba que não tinha. Shura. Camus. Um 10... Caralho, com 10 invocações, mano. E peguei 3 de O. Eita brela. Caralho, Madara. Bravo. E aí, Wendel. Tudo bom, mano? Tranquilo? Suaves? Vamos banir quem aqui, mano? Eu te roubando em Dioga. 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 Salve, FF! Eu tenho que começar a jogar pra subir isso aqui, né mano? Parar de frescura. Tira escura. Miltini. Cheira e o amigo. O que é, Boyz Horst? O que é, Boyz Horst? Tem. Não tenho, não sabe. Não tem. Caralho, tô com uma fome. Mano, eu queria tanto pegar o Saga de Gêmeos. Salve, mano. Salve, Aspros. Como é que tá, mano? Tranquilo? Aspros de Gêmeos, ó. Mano, você acha que vale a pena usar a armadura dos monstros... Dos mortos? Full Speed pra... Counterar os Kanon? Boa pergunta, mano. Não sei se é válido tentar, tá ligado? Mas tipo, tu pode testar naquele... Naquele duelo sagrado. Pra ver se funciona. Se funcionar, GG, tá ligado? Sou eu que ataco aí, Gaelinho? É que eu acho muito a mão usar uma compra... Tipo, uma compra específica pra isso, tá ligado? Hum. Tipo, tu tá se baseando muito... Tu tá perdendo muito de... De fazer uma comp... Diferenciado... Pra um personagem muito específico. Uhum. Que que eu vou dar a dedada? Vou dar a dedada no Saga. Opa! Minus 1. É prazeroso, né? É... 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 É prazeroso, né? Quando o Milo dá os três e explode o cara. É. É uma sensação muito prazerosa. Quando não faz isso também... Pelo amor de Deus, né mano? É... O legítimo 8 ou 80, né? Ou tu fica puto com ele, ou tu fala assim... Meu Deus, que delícia. Quem é melhor? Quem é melhor? Estima a sua opinião. Mozi, Shun ou Nero Priest? Eu acho que é o Shun. É... Duas rodadas é foda. Duas rodadas, né cara? Duas rodadas é foda, cara. Duas rodadas e ainda diminui as defesas do cara que tá com a corrente, mano. Verdade. O Shun é foda. É que tem um balanço, né? Nero Priest vai ser a primeira a fazer a ação. O Shun vai ser o último, basicamente. É. Ó, agora ele deu um hit só lá. É. Agora ele deu um hit só. Ai, minha saúde foi embora. Trezentos de saúde só. Tô achando que tu tinha uns quatorze anos, Fire. Eu tenho treze, na moral. Eu tenho treze. Essa barba eu desenhei, mano. Tá desenhada aqui. Treze em cada membro. É, não, não. Treze anos que ele ficou chupando limão no sol. Por isso que tá desse jeito. Tá parecendo uma alva passe. Salve, Maverick Game HD 2.0. Ó o nome do canal, mano. Top pra caralho. Salve, Mani. Como é que tá? Tranquilo? Milo tá cansado. Que nada, mano. Quer ver, ó. Matar aquele imu ali. Quer ver? Ó. O show com o Shiryu, mano. Eu esqueci do Shiryu. Deixa eu usar o dobro. A tua live tá com quanto de atraso? Dez segundos. Dez segundos. Aham. Eu deixei lá o básico da Streamlapse. Eu tenho que controlar o Shiryu ali, mano. Esqueci dele. Shiryu, amigo. Amigo. Eu controlo o Shiryu. Aí, bota o Ciclone. E mato o mundo. Aham. Molecada. Será um pega aqui o Shiryu. Vale a pena formar Cosmos no altar no fácil? Vou fazer Titã. Vale mais a pena o altar. Toda vida. O altar. Faz o altar. Agora que chegou o altar, o Titã tá aposentado. É, mano. Titã agora é flop. Só pra ti, se tu quiser farmar alguma coisa lá. Mas eu acho flopado tu tentar no Titã, entendeu? É que vai, meu. É muita vantagem tu farmar lá no altar. Porque além do Cosmos vai te dar muito XP. Até o fácil já dá bastante XP. É. Que nem pensa bem ali. Eu farmei hoje ali. Deu 300k de XP. E duzentos e dez pacotinho de Cosmos, né? E duzentos e dez pacotinho de Cosmos, né? E ranking S. Fora os SS, né? Isso. Fora os SS. E tipo, eu fui upar lá meus Cosmos. Deu pra colocar três Cosmos no nível dez, tá ligado? E algum ou outro no seis, sete. Então tipo, tem que focar ali, tá ligado? Vou pegar muito XP, velho. Ali é top demais, cara. Top demais. É, eu quero ver se eu revezo agora, tá ligado? Tipo, um dia XP, um dia Cosmo, um dia XP, um dia Cosmo. Uhum. Passar o Altar é um saco. Ainda não passei essa desgraça. Fala Jugão! Como é que tá, mano? Tranquilo? Jugão, mano. Jugão é top. Ah, acabou, né? Até meia-noite o bagulho. Será que dá pra entrar de novo? Será que dá pra entrar? Não, já era. Acabou. Vim pra cá, mano. Quero testar umas contas. Montar uns teams. Aqui, ó. Informações. O que tem no gratuito? Não tem nenhum S no gratuito. Deixa eu ver o que que é. Ah, é Sorento, Isila e Isaac. Uhum. Vou testar esse time aqui, ó. Ahn... Precisa de mais um S. Eu sei que não soube agora. Ahn... Ahn, Xune... O Mu. Amém. Ahn... A personagem é fada. Martinho. Jacinto. Ahn... Mãe a Daedalus aqui, mano. Botar Marinho. Marinho. Marinho com Loureiro. Juga com Martinho. Misti com Jacinto. Seiya... Com Elfo. Seiya com Elfo. Vou com a Armadura. Tá certo. Seiya vai tá runado com Speed. Vou botar Speed no Seiya. Juni vai tá runado com Speed. Misti... Misti vai tá runado com Speed também. É isso. É isso. É isso. Bora ver como é que fica mano. Você acha que tem algum general marina ainda pra vir da saga do Poseidon? Tem o Krisaor de Krishna. Ainda pra vir. Tem... Tem... Aquele que... Que se transforma nos... Nos Cavaleiros, tá ligado? Que se transformou no Shun lá e... No Shun quando foi lutar contra o Ikki. Daí o Ikki deu um socão no peito dele. Tocou o foda-se que tava transformado no Shun, tá ligado? Tem aquele lá também pra vir. O Kakashi do Sharingan lá. O Kakashi do Sensei. O Copiador. Tem... Oh porra, não é esse time aqui mano. Ah, agora já foi. Caralho. Tem esses dois eu acho né. É, são esses dois. Ou tem mais. Não, são esses dois aí. Não, são esses dois aí. Mandar dois movimentos. Não, são esses dois. Eu vou abrir uma parada aqui. Eu vou abrir uma parada. Que time chato de vocês. Aqui agora sim, acabou o duelo galáctico lá E eu é melhor Marina Cara, o Sorrento é foda também mano E o carinha que combina lá dependendo é bem roubado Carinha que combina? O que? Copia Ah, o que copia? Sim É verdade É muito flexível o cara do personagem Porque pensa assim, ó O cara foi lá e baniu a tua Luna Aí tu vai lá e o cara tá usando Luna Tu bota o cara na tua comp Pum, e usa o cara Pum, tem um aluno de novo Verdade É muito louco Esse time aí põe Xhaka com o desacelerador no lugar do Milo E faz ele ficar antes do Aioulos E põe o Aldebaran no lugar do Sorrento Aí tu tem um time quase infalível Não tenho mano, nem Aldebaran nem Xhaka Não tenho mano Não tenho mano Nenhum deles Posso matar mais dois movimentos ali Mas o meu Aldebaran tá na geladeira Caralho, o Debaran é muito bom mano O Debaran é top O cara que botou a Juni pra me counterar E acabou o game E pode se revelar cara Peraí que o Lumei botou ali mano Usou o grande mestre e acabou o game E pode se revelar cara Para de dublar esse maluco aí Não mano, vou continuar dublando ele Ele me dá views cara Preciso dele aqui mano Senão não tem como Os Marinos são muito bons Exceto pelo Isaac que é flopado O Isaac é forte naqueles times de DPS Porque ele fica dando dano ali né E nos times de gelo Bastante E com o combo do Sorrento também velho Aqueles bagulhinhos, aquelas tentáculos lá Não tira o cara, não desperta o cara O cara nem precisa estar com sono profundo Pois é E outra coisa Eu acho que dos Marinos assim O que eu não curti muito foi o Cris Aura É, o Cris Aura é Eu não curti não Como eu não curti não De repente fui eu que não sobreviveu O potencial do personagem Mas Você é ele meio né É, mais ou menos Eu nem entendi o que ele faz mano Falando que você tava tão acolhado velho Falando que você tava tão acolhado velho Falando que você tava tão acolhado velho Qual o banner agora? O outro eu acertei né mano O que vai vir agora cara Ah, pior é que eu não sei mano Qual o banner que vai vir agora? Difícil cara Agora é mais difícil de saber mano Pode ser que seja o Shion Pode ser Shion? Eu acho Ou Pode fazer eu querer cortar meus pulso E vir o Arayashi Aí eu corto meus pulso Que eu vou torrar todas as minhas gemas aqui agora Pra tentar pegar o Cannon e o Saga Ah, tu vai tentar pegar? Vou tentar pegar Aí sim Foi que nem aquele dia que eu te falei entendeu Tipo, bah meu eu quero muito o Arayashi Tanto pelo personagem ser muito forte Pelo gostar do personagem Só que Hoje Botando na balança Ter o Cannon e o Saga É muito mais vantajoso para as minhas Ele é um Deus Não um Marina Porra Botou todo mundo para dormir Botou Tigrada para dormir mano Eu vou matar já com Sagitário Matar aqui ó Matar com Sagitário Matar essa fadinha Vai tacar e olha de novo Não pensou mano Aí olha de novo Ah não Daí seria muita sacanagem desse cara mano Botar e olha de novo Agora ele só pode invocar a fadinha né Então Ah, dormiu ainda Também quem que ele vai botar o Shun Tem que botar nele mesmo que ele é perigoso Tá Dois movimentos aqui agora Puxa energia Não tem como eu não matar aqui cara Rolou Salve Qual Runa Lendária eu uso no Grande Mestre Eu uso a Armadura de Refestos Armadura de Refestos É ela que eu uso mano Olô 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 . . Se viesse um marina copiador Aquele marina é muito bom, cara Eu acho ele muito top A meta desse jogo já fica Muito chato Aquele copiador, mano, é muito divertido Jogar com ele, cara Só que tu tem que saber Ter noção de quem tu vai copiar Tá ligado? Mas ele é muito legal, cara Muito legal mesmo Principalmente pra quem joga free Ele ganhou o Aldebaran Compenso pra ele ainda Claro, mano, Aldebaran é forte Aldebaran é top Deixa eu mudar aqui, mano Que não é essa formação É outra formação, cara Da Iolos nesse duelo Nesse duelo sagrado Se não controlar ele É sempre um tiro É, ultimamente ele anda precisando De dois tiros Irmão, você sabe como faço Pra diminuir a velocidade do Kiki? Não, diminuir não tem como, mano A não ser que tu tenha Runa de velocidade lá nele Aí tu pode tirar Botar outra runa Mas diminuir a velocidade Do personagem em base dele Não tem como Esse time Que eu queria testar, né Esse time aqui Contra time de controle, mano Eu acho que eu vou apanhar muito Mas é o que eu vou conseguir fazer lá Fale mix Eu queria Xion Pra fazer comp com o Mu Eu também queria, mano Mas eu não tenho Mu Nessa desgraçada Fica difícil, mano Daí fica foda Vai lá um grande Messi Lá pra flopar Salve, Thiago Como é que tá, mano Tranquilo? Aldebaran é o DPS Que você se delicia E raramente fica puto É verdade, mano O Aldebaran, cara É muito bom Eu gosto pra caralho Do Aldebaran Mas eu não tenho ele Infelizmente, né, cara Infelizmente Eu não tenho, mano Eu tô pretendendo Fazer uma Uma comp De Aldebaran Com Cassius Com quem? Com Cassius Ah Ou também O Mist, né Mist também Seria bem bacana Salve, Fire Guardando tudo pro Xion E o Chakara é a chique Eu tô guardando tudo pro Xion Tô à espera do Xion Eu quero muito o Xion Eu quero muito Galera, pessoal Que tá no Youtube Se vocês puderem colar Lá na Na The Live Lá eu tô tentando Um contratinho Com eles E vocês vão me ajudar Muito se vocês colarem Lá na The Live Eu vou tá colocando Aqui o link Da The Live Lá Então cola lá Rapaziada Cola lá Que vocês vão me ajudar Demais Eu vou tentar Dar o combinho Aqui Ah, sabia né, mano Esse bicho Desgraçado O Grande Mestre É uma desgraça Nossa Não consegui pegar o Mil Ainda com o Mist Ah, que desgraça Que desgraça De grande Mestre Como eu odeio Esse personagem Valeu, Leandro Obrigadão Vai me ajudar Muito colando Lá Ah, dano Desse Sagitário Ah, o Seiya Já tá com 3 stack Lá, né Ó, o bicho Fica roubado Mas Ah, me dizer Que o cara Vai conseguir controlar Cara Porra Achei que ia conseguir Controlar Mano Tá foda Teu Mist Não Não chama, né É Joguei contra um Mist Que toda hora Ele fazia Perdi Por causa Desgraçada Nossa Matou minha Marinha Mas Se ele não souber Jogar aqui Ele vai perder Olha É porque meu time É Luna Moses Aiolos Milo Caralho O bagulho Atualizou As mensagens Sumiu tudo Tá ligado Aí FNXBR Valeu, mano Obrigadão Por estar lá Na The Live Obrigado mesmo Vocês não sabem O quanto me ajuda Se vocês colarem Vem lá na The Live Rapaziada O Mist Tem que chamar O O O O Grande Mestre Mano Tem que chamar O Grande Mestre Puta O Grande Mestre Caralho Mano É um maldito Esse Grande Mestre Né cara Ele redirecionou o ataque Se não é um desgraçado Ele redirecionou o ataque Se não é um desgraçado O YouTube O YouTube Tipo Eu não ganho Nada Nas lives Do YouTube Tá ligado O YouTube É meio Flops Com isso Cara O O Loco Flopou tudo Aqui Mano O Grande Mestre Ganhando partidas Como sempre Né rapaziada O Grande Mestre É foda Caralho Tá dando real Isso aqui mano Ah não consigo ver Né Verdade Cara Estou assistindo pelo celular Eu fui pra The Live Tem que criar conta Lá Tem que criar uma conta Tu pode utilizar Tua conta Também Tipo De outras Redes sociais Tipo Facebook Do Google E essas paradas Mano Ele vai me dar dano Com o que Agora O Grande Mestre Ah pode tentar Controlar o meu O meu Seiya Né Pô ele desviou De novo O ataque Cara Que maldito Esse personagem Porque não vai pra Twitch A Twitch Pra mim conseguir algo Com a Twitch Eu teria que ser Tipo Um no meio da vida Tá ligado Colocar 300 pessoas No bagulho Mano Eu não tenho Esse potencial Todo não Mal consigo Colocar 20 na The Live Tá ligado Vou colocar 300 Na Twitch Não tem como Eu não tenho Eu não tenho Essa Essa Como eu posso dizer Esse público Todo Tá ligado Não tenho Não Eu teria que fazer Muita Live Nossa Ainda bem que Flopou Porque eu ia me atacar Eu vou sair Desse bagulho Aqui Bagulho Mó chato O próximo banner Vai ser Personagem repetido Só na outra semana Que é o novo Acredito que sim Eu tenho quase Certeza que sim Mas eu não sei Quem é que vai vir Tá ligado Pode ser que venha Agora O próximo Seja o Saga Não Saga não O Saga já tá aí Tô viajando O Eu voto em campo Eu acho que vai ser Pode ser O Shaka Tá ligado Se for o Shaka Eu até tento um pouquinho Pra ver se consigo pegar ele Pode ser até o leão É Pode ser banner duplo Pode ser banner duplo Pode ser banner duplo Pode ser muita coisa Cara E como é o campeonato do Jamiro O campeonato do Jamiro é tipo Como qualquer outro campeonato Tem as chavezinhas ali Tem as eliminatórias Tu vai poder registrar Três times Esses três times É No Jamiro do Sia Tinha que ter personagens No mínimo 70 Aqui eu não sei Como é que vai ser Eu acredito que Talvez eles coloquem No primeiro Jamiro 60 Tá ligado Personagens 60 Mas É Vamos ter que ver Vamos ver na segunda-feira Na hora da gente se inscrever Segunda-feira vai estar aberta As inscrições Daí a gente vai poder ver Mas tem que ter Três times Lembra que eu falei pra vocês É Ao invés de colocar Personagens no level 80 Tenta upar três times Pra vocês poderem participar Do Jamiro Que só participando Vocês já ganham Uma premiação legal Que é melhor que nada É melhor que não ganhar Premiação nenhuma Pode ser o Yoga Dourado Ou o Shun Nebulosa Ah não Daí eu acredito que eles vão Colocar antes Todos os Marinas Ainda né mano Então Eles tem que acrescentar Ainda o Copiador Lá e o Krisaor Pra depois vir Os personagens Com armadura de ouro Lá O Shun Nebula E essas paradas Opa Dizem que precisa De três times Level 70 Se for Não vai dar Pra ninguém participar Não Os caras tem Três times Level 70 Ainda mais os Cachers Os Cachers Que sabem jogar No caso né Que sabiam do Jamiro Como o Jamiro Funcionava Tem sim mano Tem os times Ah é Tem o de Cavalo Marinho Aquele que joga Pra cima né Num Tornado E pá É verdade Tem mais esse ainda Salve John King Como é que tá mano Chegou atrasado Que nada mano Ainda tem muita live Pela frente ainda Deixa eu botar a Julie A Katia ali é muito foda Onde que ela A Katia é no time Do cara Tô falando Tá vendo E o Daidalos ali mano O Daidalos vai acabar Com a partida Eu acho que cara Esse time aqui Tá muito flopado Eu não vou conseguir Utilizar isso aqui Aí no lugar da Marinho Aí no lugar da Marinho Tinha que ser a Katia É difícil trocar ela Mas não é nem a questão da Marinho Nossa por que que tá travando Essa porra Não é nem a questão da Marinho É que O time tá ruim mesmo Eu não gostei dessa desgraça aqui não O Shura né Tá passando problema É cara Combar o Seiya Com o Shura E o Mu e o Mist Não dá legal Tá ligado Porque o Mu Utiliza dois de energia Aí tipo O time vai começar A trabalhar lá no quarto round Tá ligado Onde eu vou conseguir Utilizar as As bagaças Até lá Eu tô todo desgraçado Já E essa Traunça Esse campeonato de Jamiel Só pode entrar na segunda-feira Às 5 da manhã Ou é segunda-feira Qualquer horário Acredito que seja Qualquer horário Acho que Abre as inscrições Segunda-feira Às 5 da manhã Eu não vou ter dano Com isso daqui Ainda mais com uma Junha ali do outro lado Tá ligado Eu vou ter que Nossa Minha marinha Já tá na desgraça Nossa E essa travança Tá pegando O que que tá pegando Um jogo travando Que é uma desgraça Iniciar gerenciador Caralho Eu não gosto de jogar Mano Todo desgraçado Foda que eu tenho que ficar Controlando o Sorento O tempo inteiro Mano E eu não tenho como Como controlar Tentar controlar A Junha Pra tirar a corda Eu tenho que ficar Focando o Sorento Do time do cara Isso tá me quebrando Tá ligado Isso tá me quebrando Eu vou desistir Desse time Cara que eu não tenho Outro pra botar No Jami Ah vai Esse bagulho aqui Vai demorar duas vidas Ninguém dá dano Em ninguém Nessa merda Aqui Mas esse bagulho Travando Travou meu chat Aqui Que desgraça É essa Ô louco Vou puxar o chat Pra cá Vou finalizar ele Esse era o time Que eu ia botar lá Vou tentar Com esse aqui E aí Andy Martins Como é que tá mano Tranquilo Boa noite Time com Aiolos E Barra Ou Milo Ih tem muito time Aqui cara Ui Depois eu vou mostrar O Milo E o Aiolos Faz uma compra Aí pro Saga Ah eu não tenho Saga Calma Ah Daí tu me quebra Mano Eu não tenho Saga Desconhecido Vídeo novo No meu canal Vídeo novo No meu canal Ah não Tem o canal Eu ia falar Ué Quem que entrou No meu canal Botou o vídeo Time de veneno Vai Zuri De boas Calma De boas Até queria o Saga Mano Nossa Saga é foda Tentei pegar o Saga A primeira vez Não consegui Acabei de pegar O Aiolos Com 12 gemas Caralho E se trocasse o Shura Pelo Isila E deixasse o Seiya É que o Isila Tem mais dano Que o Shura Mas é que o Isila Ele já tá Em um outro time Meu Do Jamir Não posso utilizar O Isila Ah mano Praticamente A mesma composição Do outro cara Lá Juni Daidalos E Katia Agora tem mais um Mu ainda Porra meu Toda vez que vejo Essas pontas Cheias de Cavaleiros S Lembro que fiz 170 summons E só veio Um Aiola Um Aiolia No Doku Caralho Só veio Um personagem Com 170 summons Usa o LD Player Muito leve Mas é o LD Player Que eu tô usando É que as vezes Dá a louca E ele fica travando Não sei lá Qual é que é Esse bagulho Eu uso lá O LD Player O Oxiton Eu uso ele É mas não é nada Não é nada Eu já fiz 30 summons Nesse evento novo Aí Não veio nenhum Já fez 30 Eu fiz 13 summons Nesse evento E dessa vez Eu não tenho Bonificação Se não vir O 100 Tá ligado Eu já peguei A bonificação Do 100 Ah Pois é Tá de boa Fiz 260 invocações E só peguei O Doku Mais nada Caralho Caralho E eu achei Que eu era azarado Mano Já vi Tem maluco Mais azarado Que eu Eu fiz 20 Peguei 4 Caralho Top Pois é Aí fica a questão Tá ligado O game mesmo Fala lá Que Depois que tu tirar Depois que tu pega o título lá de 100 Sem sumonar S Tu não Não tem mais a possibilidade De não tirar Dentro do 100 E se acontecer Pode abrir um ticket Lá pros caras Pode abrir um ticket Pode abrir Ah não consegui matar Não tive dano pra matar Não tive dano pra matar Caralho Como esse Shura É cagado Acho que dos S O Shura Tá me decepcionando É o Shura Foi bufado Lá no Corebo Lá no O Corebo Vou baixar então É o BlueStacks Chinês Kingling Vou baixar mano Pra ver Como é que fica Eu tentei no Nox Não deu bom também Ficou cagado Ficou pior que o LD Player Ficou ruim mesmo Agora não dá pra mim usar o combo De novo Esse time defensivo É mó cagado Nossa Não puxei Maldição Tô usando dois personagens Pra tentar Pra tentar Suprir a falta do Xion E os dois não dão conta do dano Dois juntos Quem diz o Seiya e o Shura É o Seiya e o Shura Não fazem o que o Xion faz sozinho Foda Se tu colocasse no lugar dessa marinha a Juni Mas a Juni já tá aqui Ali é a Juni É a primeira da composição Eu tô achando Eu tô achando que eu tô atualizado aqui na Talonf Pera aí Ah desculpa Luna Ah Nossa Troquei os nomes Buguei a cabeça Buguei a cabeça Aí tu dá dois movimentos pro Seiya A Luna já tá em outro time Ah tá Aí foge Daedalus também já tá em outro time Vou tentar matar o Seiya Mano O Seiya ele é DPS Então ele não tem muito Muita HP O Seiya já tá bolado Já mano Três stack O Shion tem no game Não Ainda não Kawan Ainda não Mas ele tá por vir aí Mano O mundo do cara vai me bagaçar Ó o cara tirou mais da minha cura ainda Tinha que regaçar isso daí Daedalus logo Ah ele eu não vou conseguir Ele é muito tanque E os cara não conseguiram Nem matar A coisa ali mano A Dos cristal ali A Katia Ota Você tem 18 personagens Nos 70 Não tenho não Tenho não Tenho não Tem que correr atrás até segunda-feira de upar eles Aí mano Vou tentar Daedon pega aqui Daedon pega no Daedalus Coloquei Putz matei Caralho O Seiya foi Shion é top demais Shion é top demais mesmo Shion é fora de série né Zera Mano o bicho é Não tem como O bicho é Foda demais Botou a Shion de volta Botou a Shion de volta Tchau No Tem que correr Tchau 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 Como é que tá, mano? Tranquilo Postei seu link lá na página do Facebook Pra dar uma força Ah, valeu, mano Obrigadão, obrigado mesmo, Lucas Tu é top, mano Top pra caralho Obrigadão mesmo, mano O que você acha do Afrodite? Eu acho o Afrodite bem Bem forte No avançar da luta, tá ligado? Mas Eu não acho ele Assim Ele é bom, né? O personagem poda Se deixar ele por último Ele acaba com o time, tá ligado? Mas o problema é que É difícil deles De tu esperar ele Pra ele conseguir Se destacar no game, tá ligado? O cara ficar parado ali na composição Tipo, não é que nem o Máscara da Morte Que tu matou um Tu já consegue fazer com que ele cure o teu time Já consegue utilizar ele como um healer O Afrodite não, mano O Afrodite tem que esperar Ter energia pra ele poder brilhar, tá ligado? O que é meio foda, tá ligado? É foda Mas eu gosto do Afrodite, mano Eu upei o meu O meu tá 70 lá Uma coisa pra estragar a partida É o cara cancelar o grande chifre do Zebara Ai, eu cego a grande chifre do Zebara O cara É que vai ganhar o grande chifre? Eu vou deixar ele dar o grande chifre. Eu vou deixar ele dar o grande chifre. Eu vou parar de focar ele. Vou fazer o seguinte. Eu vou estacar o Seiya. Na curandeira. Na healer. Ou no Daedalus, mano. Eu vou estacar o Seiya no Daedalus. Ele é o que mais pode me prejudicar. Tirando meu dano aqui, cara. Olha, ele protegeu a Katia. Vou estacar no Daedalus. Vou botar a muralha. Peguei a Juni, cara. O que esse cara tá fazendo, mano? Como faz pra colocar os Cavaleiros lá? Você tenta tão rápido. 20 milhões de XP. Ó, agora eu vou utilizar o Seiya lá de novo. Vou utilizar o Seiya lá de novo. A gente destaca o Seiya lá. Dá um peguinha. Dá mais um peguinha. Ó. Já era a vida dele já, mano. A gente vai finalizar. Curou pra caralho, hein, mano. Mas a gente consegue finalizar aqui, eu acho. Ah, caralho. Pegamos os nossos atributos de volta. Agora o que a gente vai fazer? Vamos ter que tentar matar ou a Juni. Ou a Katia. Vamos ver o que ele... O que não vai ter muralha, tá ligado? Ó, o que ele colocar muralha primeiro... É o que a gente vai focar. Colocou muralha primeiro na Katia. Então a gente vai focar... A Katia aqui, ó. Colocar uma muralha... E NIN mesmo aqui. Provocar a Juni. Então pega lá no Toro. Vamos deixar o Toro atacar. Claro que eu reparei que ele tá usando o Aldebaru sem a Luna. É, tá usando o Aldebaru sem a Luna. Ahem. Vamos recuperar a nossa Life. Suave. Interligar aqui com a Juni. Vamos dar-lhe outro Seiya lá agora. Ah, se rendeu. Se rendeu. O cara tem um Saga boladão aqui, mano. Por que ele não tava usando, tá ligado? Eu tô com 11 personagens S. Se eu ficasse humanando e pegar personagem novo, só vou perder o foco e me atrasar. É verdade, Neto? O Neto... O Neto espirra e ele pega um personagem S, mano. O Neto é foda, tá ligado? O Neto espirra... Opa, caiu aqui um... Olha, caiu um grande mestre aqui, mano. Deixa eu colocar aqui no meu time. Opa! Um Saga, mano. Olha, esse que eu tava precisando mesmo, cara. É assim que funciona o Neto, mano. Cara, o Neto é foda, cara. É louco. A Debarã sem Luna é bom só pra trap. É verdade, mano. A Debarã sem Luna é foda de usar, cara. Mas... A não ser que tu coloque ele, sei lá, num time de gelo, num time de grande mestre, alguma coisa assim. Um time de Sorrento. Um time de Sorrento, rapaziada. Um time de Sorrento vai. Qual é o meu servidor? Qual é o meu servidor? É o A2, Andromeda. Olha o grande mestre lá, ó. Caralho. Essa desgraça de grande mestre, mano. Será possível, caralho? Essa sorte do caralho eu não tenho. Ah, o Neto é foda, mano. Mano, faz a live cedo. Tipo, umas 10 horas. Essa hora já tá... Já tô quase dormindo. Pode criar, Alain. Eu vou começar a fazer live mais seguido agora. É... Algumas lives eu vou abrir só na The Live, rapaziada. Então... Pessoal que tá no YouTube, se vocês puderem colar lá na The Live, cara. É... Vocês vão estar me ajudando muito, cara. Eu tô tentando um contrato com eles lá na The Live. Dá pra sair esse contrato. E se vocês me assistirem por lá, cara. Vocês vão me ajudar demais, mano. Vocês não tem noção. Vou me ajudar pra caralho. Vamos debilitar essa Amarim pra ela curar menos. Vamos controlar o Shum lá. Controlar o Shum, mano. Vamos controlar o Shum. Queria o Kanon pra combar com o meu Saga. Nossa, seria um combo muito forte, Bernardo. Muito, muito forte mesmo. Muito top, mano. Nossa, eu não controlei, cara. Que desgraça, mano. Vamos flopar esse menino aqui. E dar um ataque no... Grande Mestre. Peraí, tu conseguiu o Dragão Marinho? Não consegui, mano. Na verdade, eu não cheguei a sumonar no banner dele, né. Eu tô fazendo só os três diários. Os três summons diários. Mas... Eu queria pegar ele. Mas é que não adianta eu pegar ele porque eu não tenho time de dano mágico, tá ligado? Então... Tipo, ele seria muito ruim pra ele ficar parado, tá ligado? Se eu tivesse timezinho de dano mágico, se eu conseguisse pegar junto com ele o irmão dele, mano. O Saga. Aí sim. Aí seria top. Mas como eu não peguei, né, cara? E... Né? Fica meio flopado. Pior vai ser quando eu conseguir juntar minhas 1.200 gemas. Só falta não vir nada. Caralho, aí é foda, mano. O que ele fez aqui que eu nem vi, mano? Interessante. Eu acho que eu vou deixar esse 1 de energia. Eu vou deixar esse 1 de energia lá pro Shun. Vou atacar o Grande Mestre aqui de novo. Ah, ele quer usar o Shun e o Aldebaran. Entendi. Entendi, mano. Ah, lá vem o Shun. Vai prender ela? Prendeu ela. Prendeu ela. Então a gente prende o Grande Mestre com o nosso. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui agora, cara. Já que a gente tem energia. Ah, não preciso disso daqui, mano. Eu vou garantir que o meu Doku lá não morra. Vou lilar minha conta ano que vem, hein. Meta. Caralho, né? Tô ligado, eu me ferrei, gastei 200 gemas e peguei um monte de S e mais nada dele, mano. Ah, daí é foda, cara. É muito foda tu... É, tu tentar pegar o personagem, mano. Aquele personagem que tu quer, tá ligado? Que eu nem riso lá. O personagem que eu mais queria, não sei. E daí, tipo... É, ele não vem, tu pega um monte, né? Vários S e a porra toda. E o que tu quer não vem, mano. Nossa, isso é... É, muito demais. Isso é louco. Chegou o Radamante, Dr. Lucas? Ih, Dr. Lucas, como é que tá, mano? Tranquilo. Eu não tinha visto que tu tava aí, caralho. Como é que tá, mano? Suave? Ó, ligou ao Debas. Ligou ao Debas no meu Doku. Eu acho que eu não vou parar ele, não. Acho que eu não vou parar ele. Vou deixar ele atacar. Será? Ou eu paro ele? Não, eu vou parar, vai. Deixa eu ver, eu vou ter o movimento com o Moses. Aí, o Coisa ali vai atacar ela. Daí, ele vai ter o Shun livre. Ele vai atacar ela aqui, ó. Vai. Aí, garoto. Ó, não matou. Que triste, cara. Realmente, muito triste. E aí, Leo Hunter? Como é que tá, mano? Tranquilo? Obrigadão por estar na The Live, cara. Vocês são foda. Pessoal que estiver no YouTube, se vocês puderem colar lá na The Live, mano, vocês vão me ajudar demais, cara. Demais mesmo. Tô tentando um contrato com eles, cara. E se eu conseguir, eu vou poder me dedicar mais ao canal, mano. Então, se vocês puderem colar lá na The Live, cara, vocês não tem noção do quanto vocês vão me ajudar, mano. Vou começar a fazer live direto agora também, cara. Então, não esquece de ativar o sininho aí. O chininho. O chininho no canal do YouTube, mano. E colar lá na The Live, cara. Que lá vocês vão me ajudar demais, cara. Só clicar aí. É facinho de fazer a conta, mano. Vocês podem até usar a conta do... das redes sociais de vocês, cara. Joga em que server, Gabriel? Eu jogo no A2 Andromeda. Este é o meu servidor, mano. A2 Andromeda. Nossa, não consegui controlar o Mardito do Shun, cara. Vamos dar outro Callerode sem Dragões. Sou aquele Leonardo Freire, Leo. Vou estar sempre por aqui vendo seus vídeos. Aí sim, Leo. Obrigadão, mano. Obrigado mesmo. Este é foda, cara. Este é foda, cara. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Rapidão. Aqui. Vai travar um pouquinho o jogo. Que eu estou abrindo uma paradinha aqui. Caralho. 38 pessoas na The Live. Vocês são foda demais, mano. Não tem como. Vocês são pica, cara. O que eu vou fazer aqui, mano? Eu vou... Ter que tirar daqui e passar lá pro Shun, cara. Senão ele vai matar o Shun, tá ligado? Vai atacar aqui com o Seiya. Não entendi por que ele atacou desse jeito com o Seiya, mas tudo bem. Eu vou tentar... Cara, eu tenho que... Hum, cara. É, não. Eu vou vir aqui nele. Não consegui controlar. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Vou aumentar mais o dano do nosso Doku. E utilizar o Doku no outro turno. Porque se eu não me engano eu coloquei Felina aqui nele. É. Não, ele tá de Narciso. Ele tá de Narciso, cara. Tô louco. Eu achei que ia dar mais dano se eu deparar aí, mano. Ah, também ele tá full debuffado ali, né, cara. Mas mesmo assim, cara. Achei que... Tipo, ele tá full HP, mano. Achei que ele ia dar mais dano. Deixa eu botar aqui esse bagulho no... No Doku. Eu vou ter que controlar o Grande Mestre lá. Não flopa, hein, Moses. Cara, não flopa. Vai, Moses. Boa, garoto. Boa. Isso aí mesmo. Não vou parar isso. Mano, tu cobraria quanto pra dar uma opada na minha conta? Preciso passar o Titã 8 e 3. Volto. O tempo não tá ajudando. Não precisa me pagar pra isso, mano. Me chama lá no PV do Discord. Porque tá ligado que o meu celular flopou, né, mano? Eu tô sem Watts. Mas me chama lá no PV do Discord. Que me passa a tua conta. Que eu te dou um auxílio, mano. Não precisa desse bagulho de pagar, não, cara. Pode ir lá, mano. Que eu te dou essa força. Um stack. Puts. Agora ferrou, rapaziada. Agora já era. Deixa eu ver. Será que eu consigo matar? Matei. Matei, caralho. Uff. No Global tá a mesma merda pra pegar os dois. Sério, mano? O meu file dá de graça. Putz, não sabia que tava sem celular. Tô sem celular, mano. Tá foda, tá foda. O que é? O que é? Nossa, não fala desse jeito assim, perto do microfone. Para, mano. Meu sugar baby. Tô sem celular, doutor Lucas. Meu celular ferrou, mano. Comprar um xingueringue ali, explodiu na mão dele. Aham. Foda. Mas a gente tenta, né? Do jeito que dá, e pá. Vou usar a Collier dos 100 dragões a Bangu mesmo agora, mano. Vou baixar o Discord e falo com você. O problema é que pelo Face. Algum problema pra tu logar? Pra mim não. A não ser que o teu Face tenha aquele bagulho de duas etapas e pá. Aí tu vai ter que me dar permissão. Mas se não tiver, é de boa. Aumentar mais o dano aqui. E utilizar a Collier dos 100 dragões, mano. Azar. Alá, cara. Sem dó, mano. Sem dó nem piedade. Vamos parar o seu. Solta esses dagão. Solta esses dagão. Esses dagão com bola de foda. O pai não correu o celular e ele morreu de fome. Sem dúvida. Tá toda hora pedindo comida, mano. Tá achando que era Tamagotchi. Passou o tempo do Tamagotchi já, cara. Desgraça mesmo, mano. Felina já tinha levado. Fosse Felina? Ah, acho que não. Deixa eu trocar aqui pra Felina. Vamos ver. Eu acho que não. Vou trocar o Cosmo aqui pra Felina. Felina. Eu tivesse recebido o meu processo contra o hospital. E patrocinava agora. Caralho, Dr. Lucas. Ficou louco, mano. Gastei quase 10k de diamante e não peguei nenhum S. Foda, mano. Deu 100... Quase 100 summons e nada. É foda quando isso acontece, cara. Eu fiquei 120 summons sem pegar nada, mano. Mas depois peguei bastante. Tem bastante S aqui. Vamos averiguar se a Felina dá bom, mano. Pai, tem como comentar em áudio aqui na The Live? Em áudio? Não sei se tem como, mano. Não sei. E aí, Caio? Como é que tá, mano? Tranquilo. Pai, manda o teu Discord aqui. Eu não tô conseguindo entrar pela página... Ahn... Vou mandar, vou mandar. Vou pegar ele aqui. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Deixa eu pegar o Discord aqui. Pô, cadê o link aqui, cara? Só mande lá. Manda lá, manda lá. O Horst vai tá mandando o link do Discord aí, mano. Quem não tiver ainda no Discord, se quiser entrar... Só colar, mano. Só colar. Ele vai tá mandando o link do Discord lá na The Live. Porque o Dr. Lucas tá lá na The Live, tá ligado, Horst? Mandei nos dois. Mandou nos dois? Beleza. 120 e... Não, mas eu não tinha pegado lá, mano. 120 não tem como, porque pega grátis. Eu não fui lá pegar, mano. Eu sumorei o 120 direto. Eu não fui lá pegar o título e pegar um S. Sabe o que é que eu peguei naquele S garantido, cara? A desgraça da Mayura, mano. Que flop, tá ligado? Que flop. Flop nada, não tenho ela. Não tem ela ainda. Não. Nem ela, nem o Milo, nem o Shaq. Foi chorar no banho por causa do... Não tenho o Milo. Sem Milo. Minha cara, ela ficou puta agora. Começa a latir aqui, rapazer. Então, sai isso aqui na Luna novamente. Olha o que a gente faz. Não tem como salvar ali a Atena, né cara? Então, ferrou. Esse Axeid aqui sabe jogar, tá ligado? Dificilmente alguém... Alguém foca a Atena, cara. Esse aqui... Esse aqui manja. Esse manja, mano. Então, eu estou lutando contra alguém que sabe jogar a parada. Salve, Losurts. E esse cara no global, tá valendo esforço? Vale se tu tiver um time forte de dano mágico. Aí vale a pena. Se tu não tiver um time de dano mágico, cara, aí... Não tá valendo a pena, não. Mas se tu tiver, cara, ele faz um diferencial assim, ó. Surreal, mano. Surreal mesmo. Paramos o Aldeba. Pra ele não matar a nossa Atena, né cara? Porque a nossa Atena não pode morrer, mano. Se não, eu não sou... Se eu deixar a Atena não morrer, eu não sou um bom cavaleiro. Tem que proteger a minha deusa, cara. Minha Saori. Minha Sugar Babe. Vamos parar esse bandido que está querendo assassinar a Saori. Bandido do caralho. Agora o Isila vai e mata, tá vendo? Ele não adiantou nada proteger a Saori. Pausou o Mu, pô, lado já. É... Dá um ataque na Marinha. Saiu o Isila dele ali. Será que o Isila vai matar, mano? Nossa, fico com medo agora, cara. Eu acho que o Isila mata, cara. Se ele não fizer carinho. Espero que ele faça carinho. Vai, flopa, Isila. Flopa, 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 flopa. Flopa, flopa. Ah, garoto! Ah, sempre soube que tu era do outro time, cara. Poseidon é um caralho. O bagulho é Atena, porra. Tá tirando? Poseidon. Quem é Poseidon na fila do pão, tá ligado? Jamais Poseidon. Vamos matar o Aldebaran, sim. Ô, louco. Que felina flopada, cara. Não consegue matar nenhum Aldebaran, cara. Será o pé do Benedites mesmo, mano? Força que você não faz live. O Horst faz live, sim, mano. Na madruga, né, Horst? Ha, ha, ha. Nosso qual olha pra três pessoas, né? Só que é em outro site, né, rapaziada? É, não é no YouTube, nem na The Live e tal. Eu tentei puxar ele pra The Live, mas... Ele falou, não, o conteúdo que eu faço lá não dá, né, cara? Sabe como é que é, mano? Férias, diretrizes do lugar, né? É, férias, diretrizes do lugar. Não dá, cara. Ele faz umas lives, umas lives mó envolvente, cheio de público ainda, mano. Duzentas pessoas. Que que é duzentas pessoas, mano? O cara coloca mil e poucas pessoas, tá vendo? Duas mil pessoas, três mil pessoas. O cara lota o bagulho, mano. Eu acho que é foda, Horst. Eu acho que é foda, Horst. Onde tu acha que ele tira tanto dinheiro pra colocar e botar mil reais por dia no Sensei, cara? Isso daí é verdade. Tudo live, mano. Pura lives, pura lives. Menino das lives. Vamos controlar o Issyla. Ó, fez carinho. Esse Issyla é nosso, mano. Esse Issyla é nosso. Esse Issyla tá jogando pro nosso time, né, cara? Próximo turno, utilizar o Doku novamente, né, mano? Tentar aumentar mais o dano do Doku com o Daedalus. Pra gente levar a partida. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente prende o Mulu. Ah, por que que tu vai prender o Mulu, o Fire? Não sei também, não, mano. Só quero prender o Mulu mesmo, entendeu? Horst então bota uns cupons pra mim, patrocina... Aí, Horst. Ele é patrocinador do cara, cara. O cara nunca te pediu nada. Pô, eu ia comprar as skins tudo hoje, cara. Mas como fui ver, tava o preço normal de volta. Pois é, né, cara? Mas ficou só aquele dia lá, né? Foi, eu acho que era só bagulho de Halloween, tá ligado? Ah, mas aí é muito flop. Bagulho cagado. Aí não, né, cara? Cara, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Ah, cara. Agora eu sei porque que tá travando. Ó, o Windows tá atualizando esse filho da mãe, mano. Como eu odeio Windows, cara. Prefiro Mozilla. Mozilla, eu prefiro Linux. 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 Ó, só o sabão do soldado agindo na nossa... Atena. Programador ou TI que prefere Windows tem que tomar um... E pouco, né? É. Mamur. Joguei errado? O Anarciso eu matava aquele bicho, mano. Fácil, 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 fácil. Deixa eu puxar aqui de novo. Rau. Olha esse maldito bagulho atualizando aqui, cara. E pior que não tenho como cancelar, tá ligado? Sei que é o pior. Você rendeu, rapaz, rapaz, é lá. Será que a gente consegue pegar um... Uau, uau, bagulho máximo aqui nessa parada aqui? Não é imortal também? Não sei se é imortal, mano. Eu sei que tem uns bagulho que é diferente aqui. Umas paradas diferentes. Tem uns rancos ali. Eu vou ver aqui. É... Dá pra ver em recompensa aqui? Ah, é lendário. É lendário também. Lende Mestre, Guru, Imortal e Lendário. 2.400 é... 2.401 pra virar lendário. Então, estamos com 1.907. Pô, começou a travar isso aqui. Hard agora. Olha esse bagulho atualizando. Caralho, está atrapando demais, mano. Está brincando. Onde está esse time aqui? Onde está esse time aqui? O que a gente pode colocar aqui pra subir o ranking, rapaz, é? Aquelas skins não valiam a pena. Era mais barato, mas... Só ficava 7 dias na tua conta. E aí, Horsky? O Neto falou que só ficava 7 dias. Na conta, o bagulho, mano. E aí, Faire? O Neto que falou lá, mano. Acho que é por isso que saiu já, tá ligado? Eu peguei uma de 7 dias do... Câncer. Máscara da Morte. E aí, Faire? Eu estou com um time de gelo. Eu estou com um time de gelo. E vem de 5 estrelas 70. Como assim, cara? Eu estou com o Shaka e Saga na reserva. O K não ajudaria a formar algo aí? Dá uma força. Peraí, tu vende 5 estrelas? Como assim, mano? Não entendi... Lozurt. Vou ter que reformular meu time todo. Porque está foda o time, Bernardo? Tal se eu passar do Titã 8. Ah, o Titã 8. O Titã 8 é foda mesmo de passar, mano. Tu... Como é que está os teus cosmos, Bernardo? Está com um levelzinho bacana? Colocar Luna, Moses, Milo, Ceia, Mestre... E a Mina da Pena lá. A Mina da Pena? O que é a Mina da Pena? Tá, vamos lá. Vamos pegar o time aqui do Ricardo. Vamos botar a Luna. Cadê a Luna aqui, mano? Pegar o time do Ricardo. Caralho, como está travando isso aqui, cara. Luna. Nossa, olha o Remix, cara. Olha o Remix. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Mina, Moses, Milo, Ceia, Mestre, Vendimestre? Cadê o Vendimestre aqui? Para cá, para cá, para cá. Quem é a Mina da Pena, Ricardo? Está a maioria no 6, Bernardo? Coloca... Tu só precisa zoopar as tenacidades, tá ligado? Coloca as tenacidades 7, 8. Tu passa, mano. E tu tem que utilizar a sacerdotisa, tá ligado? Para ficar dando o sal em cima do Leão. O que é a Mina das Pena, caralho? Cara, eu estava falando para o Vinicius a minha build atual. Mas usa aí. Ah, tá. Ah, tá, caralho. Mas eu vou acabar gastando. Sempre que eu uso ele no DG, eu perco. Caralho, que merda, mano. Eu estou com o Chakra e Saga encostado. Eu não consegui fazer formação com eles ainda. Ah, é a Marinha, Edu? É a Marinha, a Mina das Pena? A Mina das Pena é a Marinha, Ricardo? Cara, eu não sei quem é a Mina das Pena. Será que é a Marinha, a Mina das Pena? Caralho, está travando. Que é uma delícia. Cadê a Marinha aqui? Marinha é a, né? Marinha. É esse aqui o time? Por que que essa aqui é a Mina das Pena, cara? Ah, por causa da skill de cura dela? É por isso? A Mina das Pena? Está utilizando o que? Não sei, é a Roca? Usando Roca? Não sei, é o Elfo de Sangue? Ah, e o Zuriha! Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. E o Zuriha? Nossa, mas isso aqui está foda. Caraca, está remixando o áudio aqui. Está, está horrível, mano. Vou ver se eu consigo melhorar aqui. Vamos ver se vai fluir agora. Olha. Olha. Caralho, é uma melhorada. Colocar 300 conto no jogo, mas o meu jogo bugou e eu perdi todas as minhas invocações. Aí eu nem quis gastar a grana. Caralho, bugou, mano? Tu perdeu todas as suas invocações? Quantas invocações tu tinha, Thales? Que loucura, mano. O bagulho bugou, mano. Como assim, cara? Eu também bugou anteontem, tá ligado? Perdi 470 invocações. Perdi 470 invocações, mas está cheio de personagem na conta. Rapaziada, perdi 470. Do nada. Do nada. 470 invocações. Não sei o que aconteceu. Não sei. É difícil usar a Luna contra um Shaka, né, cara? Ele fica tirando os dois movimentos da Luna. Com esse desacelerar do caralho aí. Ih, morri. Ah, não. Morri não. Mas achei que eu tinha morrido. Ah, vai ser foda de usar a Luna aqui, cara. Com esse Shaka. Vai ser foda, cara. Vai ser foda. Vai ser foda. Aqui eu já... Só o Shaka já countera... 40% da conta. E aí, DK, como é que tá, mano? Tranquilo. 246 pessoas aí é sucesso. Sucesso, DK. Sucesso. E na The Live lá, mano? Quantas pessoas nós temos na The Live? Quantas será, mano? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar 2 moves. Ah, não vai adiantar dar dois movimentos. Porque o Shaka vai tirar, tá ligado? Não vai me adiantar nada. Ela tá preocupada. O As ganha com o Milo, mano. Porque o Milo é o único dano mesmo que eu tenho aqui, né? Deixa eu parar o Milo dele. Ih, lá vem o Doku, cara. Hum... Hum... É a confiança que eu dou com o Pásco. Não, eu não admito isso, cara. Na minha frente? GG? Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nós vamos virar essa partida aí agora. Primeiro a morrer vai ser o Shaka. Shaka vai ser o primeiro a morrer, mano. Ah, o Shaka foi o primeiro a morrer. Ih, o cara botando GG, mano. Nem acabou o caralho da partida. Eu ia quitar, cara. Eu juro que eu ia quitar, mano. Mas depois que eu vi aquele GG ali, não. Não, 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 não. Não merece nem uma quitada, tá ligado? Nanananananananana. Nanananananana. Vamos no Doku. Caralho, isso aí tá dando muito dano. Vamos no Doku agora, mano. Atena, 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 afeita, atena. Atena é um caralho. Tô louco, mano. Meu Deus, ataque básico da Wera, cara. Como eu sou flopado, mano. Eu fico dando esses miss-click do caralho. No próximo acaba o plano, né? Pô, acabou o plano, mano. Meu Deus, rapaziada. Eu não administrei as energias, cara. O Doku, o cara, o Doku vai matar todo mundo, mano. Nossa, mentira. Mentira. Puta, mas esse Doku tá de Jacinto, cara. Não é possível. Jacinto, tá de Narcismo, não é possível. Felina. Tá de Felina? Tá, tá, tá. Mas senão ele teria matado todo mundo, né? Cara, se eu tivesse de Narciso, sim. Não é mais que tu. Vou com honra até a morte. Pariúsa, Saori, Mu, Cassius e foi o Milo e o Perseu. Vou pôr, mano. Vou pôr. Peraí, mano. Eu vou pôr. Porra, Yuzuriha. Não vai perseguir mesmo, cara. Só flopada. Não, Milo. Como é que tu faz uma coisa dessa, cara? Me diz o que que essa mulher te fez. O que, cara? Bandido da desgraça, mano. Ah, a Yuzuriha tá dando muito dano. Maldição, cara. Deixa eu ver aqui o time do Kagura. É... A Saori, o Mu, o Cassius, o Milo e o Perseu de Algo. Vamos ver. Deixa eu abrir uma paradinha aqui. Abrir a parada das formações. O Perseu de Algo é o Imperiano Doku. É, não rolou. Ué, não rolou, mano. Eu esqueci, cara. Deixa eu abrir uma paradinha aqui. O Milo fez as unhas hoje. Eu não sei se eu tenho o Algo, cara. Algo. Algo, Algo. Ixi. Acho que eu não tenho o Algo, cara. O Algo é um ranking A, né? O Perseu. É, sim. Ah, flopou, mano. Eu não tenho o Algo, cara. Eu não tenho o Algo, que merda. Que porra, é flopado? Flopado é tipo... É, como é que eu posso te dizer, mano? Tipo, não deu certo, tá ligado? É, tipo, deu ruim. O bagulho é assim, tá ligado? A gente fala flopado. Flopou. Caiu, tá ligado? É algo que... Que não deu certo. O bagulho é assim, tá ligado? Faz comp com Afrodite e Saga. Ih, daí já ferrou, tá ligado? Que eu não tenho Saga, mano. Aí ferrou. Logo na minha conta e faz, pô. Deixa eu ver. O Isila, o Kiki e a Luna. O Afrodite, o Saga, o Moses, o Iô, o Kiki e a Luna. Bota Iô, Afrodite e Milo. Apelo demais. Se precisar do Milo, eu não loga na minha conta. Se precisar do Milo, eu não loga na minha conta. E o Afrodite e Milo. O que mais eu coloco aqui? Qual é esse mix? E aí, Riki, como é que tá, mano? Tranquilo? Flopado vendo o verbo flopar. Eu tenho cara, hein, mano? Esse seu time tá bom. Só deu azar. Tava bom o time, né, mano? Eu que flop. Na verdade, eu que joguei errado, mano. Eu joguei errado lá, cara. O Isila tá forte demais. Um DPS que tem alta chance de stunar. Sim, mano. Ele é muito forte. Como cancela o Great Horn do Aldebaran? É só tu dar 4 hits no Aldebaran, cara. Dá 4 ataques no Aldebaran e tu cancela, tu quebra a postura dele, mano. Coloca a Sacerdotisa. E a Sacerdotisa e Daedalus. E a Sacerdotisa. E a Sacerdotisa. Não sei tudo, não sei Eu daí deve estar sem Speed, né? Aí, agora sim Valeu pelos limãozinhos de cara É foda, mano, aí é foda O rapaz fez uma comp com a Ioria com os Iceboss Ficou flopado não, mano A Ioria com os Iceboss é foda pra caralho, mano Melhor exemplo flopado é a Ioria sem chá, cara Worsky não me respondeu uma vez A Worsky é foda, mano Oi, como é que é o negócio? Pra te chamar a atenção do Worsky Chama ele de Sugar Baby Aí, cara, ele vai te responder na hora Onde que eu não respondi ele? Eu flopo, tu flopa, ele flopa Lá na The Live Ah, deixa eu ver Eu flopo, tu flopa, ele flopa Nós flopamos Peguei um time hoje contra Congelei quatro e reforcei com gelo negro Nem salvou e salvou Pô, só deu leão Aí sim, Léo O Léo manja dos Paranauê, mano O Léo é foda O Léo é foda pra caralho Imagina, cara Relâmpago de plasma em geral, mano Por que 246 pessoas no YouTube e aqui menos de 30? Puta que pariu, arrasta geral pra cá, mano Ah, eu pedi pro pessoal Vim pra The Live Mas, né, cara O pessoal Tem essa preferência, esse carinho Esse apego pelo YouTube Ai, é foda, mano Pô, vós, tem como mandar O link da Da The Live Botar ela lá no YouTube Botar ela lá no YouTube pra mim Parada, tá ligado Pra te ter GIF, pra te ter Emoction Não sei o que Emoji a porra toda, mano Lá já é liberado já Tu já pode acessar, tá ligado Lá é top, mano Lá é muito top Tenho certeza Tenho certeza que vocês vão gostar de lá, rapaz Cola lá na The Live, mano É... se vocês forem na The Live Vocês vão me ajudar muito, cara Porque eu tô pra pegar um contrato com eles E eu preciso de público lá na The Live, mano Então se a gente conseguir chegar A tipo... É... 50 pessoas, vai 50, 60 pessoas, cara Seria muito top mesmo, mano A gente tá com 30 pessoas lá Mais 20, a gente tem 260 no YouTube, mano Então se vocês puderem me ajudar lá, cara Nossa, eu ficaria muito agradecido mesmo, mano Demais, demais, demais E fora que se eu pegar o contrato com eles, rapaziada Eu vou poder... Focar mais no canal, né, cara Se eu pegar um contrato com eles Eu tenho recurso pra focar mais no canal, mano Então eu vou poder ficar aqui Mais tempo com vocês nas lives e tudo mais, mano Vamos fazer live o dia todo, mano O dia todo, se vocês quiserem Que aqui é assim, tá ligado? Então se a gente pegar tipo... Vamos... Se a gente pegar 100 pessoas 100 pessoas na... Na The Live O que eu posso fazer se a gente pegar 100 pessoas na The Live, mano? Se a gente pegar 100 pessoas na The Live, mano? Se a gente pegar 100 pessoas na The Live Eu... Não sei o que eu faço, mano Tô muito ruim de criatividade, tá ligado? Vamos controlar o Isila aqui de novo Pegar dano do Isila O que a gente vai fazer agora? Vamos matar... Vamos invocar aqui com o... Com o... O nosso Isila aqui Nossa Isila fez carinho, com certeza Que é isso que tem pra fazer mesmo É só carinho mesmo Vamos... Vamos matar o Sorento Já era o Sorento Já era o Sorento Então já era o maior perigo dele Já era, mano Que era o controle em área do Sorento ali Então agora Já... Já posso começar a dar Silence Na... No Isila Opa! Que que é isso, rapaz? Botou essa guarda aí mesmo? Você tá ficando louco 2 Moves Esses 2 Moves Provavelmente vão ser pro... Geki, né? Ele sabe que eu vou controlar o Isila dele aqui, mano Quer dizer... Eu vou parar o Aldeba dele aqui, mano Ó Já puxei aqui Vou dar ele lá de novo Ó, já era Quebramos a postura 4 Ataques, viu, mano? 4 Ataques No Aldebaran A gente quebra a postura, cara É... Vamos estacar com o Mil aqui de novo Como a gente tá cheio de Rosinha Vermelha Vamos iniciar com uma Rosinha Negra, cara Ou não, né, cara? Ou vamos ficar só tonto ali mesmo Mas vamos jogar Vamos ficar com a energia sobrando Porque é o que a gente consegue fazer, tá ligado? Vamos continuar dando o Silence aqui Parar o Aldebaran de novo O bom é que eu vou puxando dano, tá ligado? 4 Vai, mano Eu ainda preciso atacar o Aldebaran 4 aqui, ó Paramos o Aldebaran Que Milo flopado, cara Parece o Milo A gente vai continuar com a mesma estratégia aqui Ó, dá o Silence aqui Dá o ataquezinho aqui Puxa o dano Cache User Brasil Salve, man A tua comp tá bem parecida com a minha É... Na verdade ela é minha comp É a comp de um inscrito, mano Mas ela tá top, né? Gostei também, cara Bem forte o timezinho aqui, mano Vou dar mais um tapa lá Vou dar mais um tapa E no terceiro tapa lá, ó Tá vendo que tem duas marquinhas ali, ó Na terceira, mano Que vai vir a... A Agulha Escarlate Antares Nossa, mas curou pra caralho Vai dar dano pra porra, entendeu? Você não vê aqui, mano Ué, foda ficar... Vou ter que ficar... Batendo nessa desgraça aqui o tempo inteiro, mano Quer saber? Vou trocar a estratégia, cara Vou deixar o Skilla morrer mesmo Senão eu vou ficar aqui a vida toda, tá ligado? Tá ligado... Um... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá. Oh, louco! Conseguiu dar 3 movimentos, cara? Oh, louco! Aí sim! Salve! Como jogar? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá, mano? Tranquilo? Terminou a live lá? Fiquei lá mó tempão na tua live lá, mano. Live top pra caralho. Deixa eu botar aqui, ó. A gente vai finalizar com a Afrodite, tá ligado? Ah, mentira! Nananananananananana... Nananananananana... Não tô acreditando nisso, cara. Não tô acreditando nisso, mano. Não é possível, cara. Nossa, matamos o Aldebas. O Aldebas foi. O Aldebas foi na Antares. Falei pra vocês que o dano na Antares ia ser foda, mano. Agora a gente pega o urso aqui. Puxa o dano do urso. Ah, se rendeu! Se rendeu, cara! Se rendeu! Marquinha enviado, abre a live. Você viu que o Milo vai receber uma ATT? Ele não vai mais usar o Ciclone agora. Ele vai estacar a agulha com três hits e vai explodir tudo. Eu vi, mano. Eu vi o Lumei postando as paradinhas lá e pá. Eu acompanho o Lumei. Eu vi lá, mano. Ele vai ficar bem roubado, né, cara? Nos ataques básicos, mano. Imagina se tu conseguir dar três movimentos turno 1 pra esse cara com a Luna, mano. Já explode os malucos no turno 1, tá ligado? Que loucura. No turno 1, cara. Piscou, sumiu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Boa noite, Azuchoco. Sumida pra caralho, mano. Não aparece, não dá oi, não faz mais nada, mano. Pelo amor de Deus. Sabendo que eu tô sem celular, né? Por isso que eu não tô... É... Vendo as paradinhas lá no... No Whats. Então, se tu puder comparecer no Discord, que é muito interessante. Sei que Sarah é uma moça muito ocupada, né? Como jogar só me deixa no vácuo. Eu nem vou mais. Brincadeira, cara. Como jogar marquinha é foda, mano. Ele joga vários joguinhos lega... Oh, teve um joguinho que ele tava jogando, cara. Que o... Como jogar ele tava jogando. Eu não me lembro o nome, mas tipo... Tu alternava entre um guerreiro, um mago... E um outro bichinho lá, tá ligado? E tipo... O jogo todo era puzzles que tu ia passando e pá, tá ligado? Eu achei mó da hora, mano. Um joguinho bem lesgal. E nunca mais vi também, mano. Pare flopado sem celular. Pare vende a tua... Casa e compra um celular. Ah, vou tentar, mano. Vou tentar, mano. O pessoal não quer a minha casa, tá ligado? Foda, mano. Não é fácil vender aqui, mano. Pena que essa atualização do Milo só vai vir na próxima vida pra nós. É verdade. Pior é que é verdade, cara. Vou dar uma... Eu vou stunar no base, mano. Putz, não estudei, mano. Também não queria. Também nem queria. E essas rocas que não tão funcionando aqui, cara? Pega o wi-fi do posto. Ficou louco, mano. Valeu, tio, pelo follow, mano. Obrigadão por comparecer na The Live, cara. É foda demais, mano. Obrigadão mesmo. É foda, cara. Isso aí é foda. Deixa eu botar a The Live aqui, ó. Do ladinho do YouTube. O 4 é pra PC. Como é que é o nome do jogo? Como jogar? Imortal. Não, é Imortal. Não, é Imortal. É Imortal. Deixa eu estacar um... Um bichinho nessa mina aqui, ó. Já pegaram o Kanon? Ih, tá foda, mano. O Vorsky pegou o Kanon, hein. Peguei 3, hein, na fazenda. Pegou 3 Kanon. Pegou 3 Kanon, rapaz. Caralho, 3 Kanon. O Vorsky é o bichão, mano. Torço muito pra que vocês cresçam nesse game. Valeu, Shellsley. Brigadão, mano. Obrigado mesmo, cara. O rapaz chato vai ser o Chá, cara. Além do... Ah, é. Ele vai aumentar, né. O custo de energia e essas paradas, mano. Mão maldito que ele vai ser, né, cara. O personagem vai ser um câncer da escraça. Ah, velhos templos de esquila flopada, mano. Mais um ataque. Ô, louco. O dano que esse cara tá dando no meu milho não é brincadeira, não, hein. Cara... Vou ter que continuar parando a Luna, não tem jeito. Salve, Pablito! Como é que tá, mano? Tranquilo. Jaquita. Um pleochinho... Tá. Ah... Um forte. Um forte... Um forte. Um delic... Um forte. Um forte. Preparou. Um forte. Um forte. O cara conseguiu dar silence na minha Nero né cara, como se Shaka é maldito mano Mas vamos jogar contra Shaka, você de GM e Aiolos Deve ser uma desgraça tá ligado, ainda mais um Shaka veloz, tá ligado Nossa, deve ser uma desgraça Oh louco, o dano que deu mano Tá dando pouco dano nessa criança Não tenho como Dar mais dano que isso Você tá de brincadeira comigo Pode que é rico Não parece que é rico pra caralho Não é rico Parece que é rico pra pomba Faz brincadeira Nada, tem uns youtubers aí que colocam muito mais Oh, louco, que youtuber É, não tem o tal de Fire Mix aí que coloca tudo Nunca nem vi esse tal de Fire Mix Deve ser flopado Tudo que é lugar que ele vai Nunca vi, nunca vi nem falar nesse maluco Fire Mix Depois eu vou dar uma olhada Deve ser uma cagada Uma flopada Rico de saúde Ultimamente anda foda até a saúde Pois então, hoje acabou rapidinho Deu pra fazer? Deu pra fazer Caralho, Milo Cê tá sem Milo, tô até confundindo os bichos Afrodite tá sensacional Dando um dano assim Excomunal Ai, ai O máximo de Haru que eu já consegui foi o Fragmento de Hit Caralho, tá foda Dá as parabéns aqui, cara A única forma pra deixar a Luna mais rápida é que o Kiki é equipando o Cosmo de Velocidade nela E nele não ou tem outra forma Complicado, cara Se tu colocar nele Tu teria que pegar muito, muito sub-atributo de velocidade Pra 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 tua Luna poder passar ele, tá ligado? Todas as Unas que tu tiver ali Tu vai ter que ter pelo menos um sub-atributo de velocidade E upar aquele sub-atributo de velocidade Pra te conseguir fazer Ela passar ele, tá ligado? Porque o Kiki é muito veloz, naturalmente Tem uma base de velocidade muito alta, cara Então É foda tu deixar ela mais rápida que ele Botando o Cosmo de Velocidade nele também, tá ligado? É foda Essa daqui eu já perdi, né? Porque eu tô aqui, né? Bolou Mano, eu tava com 20 reais na conta da Google Aí eu comprei o Wiki E eu não consegui comprar os 200 cupons pra pegar Pior é que eu nem vou usar o Wiki, cara Caralho Caralho Como assim, cara? Putz Aí me quebra as pernas, mano Aí tu me quebra as pernas Como é o time de fogo? Deixa eu ver se eu tenho um aqui pra te mostrar Vamos mostrar o time de fogo em ação, rapaziada Mas compre Juni, Moses, Yoga, Daidalos, A, Iória e Iô Eu faço, mano Roca Proca Em habilidade como o Silence da Sárcer Ou a Dobra da Luna Pra Roca funcionar, tu tem que utilizar uma ação de ataque Pra Roca funcionar, mano Então ela não funciona com a Luna Não funciona com o Marinho Não funciona com essas Outras Outros personagens de suporte assim, cara Time de fogo Eu usei time de fogo pra caralho nas lives, né, rapaziada Na continha free lá Time de fogo, mano Deixa eu ver se eu tenho o menino Babel Babel aqui, mano Time de fogo Vamos lá Vai ser 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 Se quiser logar na minha conta lá depois pra testar o Canon e o Saga, fica à vontade Tá, eu logo sim Assim que eu fizer o time de fogo aqui eu logo lá E aí Deixa eu ver, dá e dá-los, tá, daí depois dá dois movimentos, tá, então Agora o outro personagem que eu utilizei, mano, era o Corvo, né, mas eu não vou botar o Corvo aqui Vou botar a Marinha, porque o Corvo é muito apelão Eu posso pôr o Shun também Não, vai, eu vou trocar o Milo pelo esquila que todo mundo tenta, né, aí vamos ir assim Aí, aqui não pode ser íris, tem que ser o bichinho aqui, a borboleta, a fadinha do pântano Aí, agora sim, agora sim Vamos pôr o time de fogo, depois a gente vai lá pra continha do Vorsk e testar os gêmeos, canon e saga, rapaziada A gente vai brincar um pouquinho lá na conta do Vorsk, que é a conta de Kesher, então tem muita coisa disponível pra gente lá Muita coisa disponível pra gente, rapaziada Vamos nos divertir na continha do Vorsk Me mostra o conjunto de cosmos que você usa na Marinha Olhos de Águia Senacidade, Livro de Cura e Loureiro É Loureiro que se chama o cosmos, né, Dário, né? É Loureiro Da Marinha? E aí, Rian, como é que tá, mano? Cheguei tarde, mas cheguei, né? Ah, pô, tu acha que tu chegou aí, Rian E valeu por estar na TheLive, mano, cê é top demais, tá ligado? Eu já esperei que cê é top pra caralho, né, mano? Bandfire, fiz uma conta aqui na TheLive Aí sim, Wendel, valeu, mano, brigadão, cara, por estar comparecendo na TheLive E o Coffee Fire ainda joga? Jogo lá de vez em quando, mano Porque... É... Fazer os vídeos e tal, pra produzir os vídeos, consome bastante tempo, tá ligado? E como o meu maior público é do Sensei, eu tenho que focar o Sensei, não adianta, tá ligado? Vamos dar nenhum peguinha Nesse menino aqui, ó Vamos dar esse menino aqui Como a gente já espalhou chamas A gente vai botar mais chamas aqui Vamos invocar a Isshila Vamos dar um peguinha aqui Temos bastante chamas agora O foda é esse Shaka aí, né, cara? Esse Shaka fode, mano Ó, agora ele tem energia pro Shaka Aí ele vai parar meus dois movimentos, tá ligado? Esse Shaka fode, mano Agora ele usa o Shaka Para os dois movimentos, tá ligado? Ó Vou tentar estacar mais chamas nesse maluco Dar um pega nele Ele tem que... Ele tem que se stunar e gode Ah Tava até sem a Isshila e o Deio pega, mano Só um boca aberta mesmo Aí FabianoCR, valeu, mano Por tá na The Live, cara Vocês são foda Thales, valeu, mano Valeu pelo follow na The Live, cara Obrigadão mesmo, mano Pessoal que tiver no YouTube Se puder colar lá na The Live, rapaziada Vocês vão me ajudar demais lá na The Live, né Vocês não tem noção do quanto vocês me ajudam Se vocês entrarem lá na The Live E assistirem por lá, mano E assistirem por lá, mano As lives, rapaziada Algumas lives eu vou estar abrindo só na The Live, entendeu? Nossa A Asu Mandou Dez Moedinhas, moedinhas, aso, cara Eu te amo Isso é foda Obrigadão Eu nem tinha visto, mano Fui ver agora ali Dois movimentos pra ele de novo Olha o dano das chamas Ai, o dano das chamas, cara Que viagem Vamos parar o menino aqui Nossa, não paramos Ih, vai matar nosso ink, cara Vai matar nosso ink, cara Nossa, cara nem veio Cara nem veio Ih, flopadaço Ih, flopadaço Não se mata não, ink Caralho da porra Ué, mais um, vou Continuar, vou continuar Azar Por que que eu não invoquei a Issyla, mano? Eu tô com um retardo mental hoje Não é possível, cara Não tô funcionando, cara Eu não invoquei a Issyla, mano Eu tô com um retardo mental desgraçado hoje Tá dando uma chance pro cara É, tô dando uma chance pro cara Pode entrar na minha conta depois Dá pra testar algumas coisas legais lá Ah, vou também, né Já vou, já vou One moment É O que que eu ia fazer aqui Eu vou dar dois movimentos pro Issyla agora Porque meu Ikki já tá com pouca vida Então eu já tá flopadaço Vou atacar mais chamas aqui nesse cara Vou tentar parar ele Por que que eu não consigo, cara? Por que que eu não consigo, cara? Nossa, matou meu Issyla Vai matar o Ikki, cara? Não, cara Por que que tu fez isso? O que que os cara te fizeram, Sagitário da desgraça? Filho da mãe, mano Não vou deixar barato Não, não vou deixar barato Não vou deixar barato Vai ter volta Ah, vai ter volta Vamos atacar mais chamas Controlar ele Por que que eu não consigo controlar esse infeliz, mano? Controlar ele Aí, garoto Vamos lá, se ele for esperto Ele recupera a vida do Cassius, hein Caralho, maluco joga, mano Maluco joga Meu Deus, cara Era pra clicar lá, mano Eu cliquei aqui nesse maldito desse Sagitário, cara Nossa, mas que desgraça Esses miscritos que eu tô dando, cara Agora já era O cara vai me fumar com o Sagitário ali, mano Eu não vou conseguir focar, tá ligado? Eu dei dois misclic, cara Eu dei misclic com o... Com o Câncer e me curei E com a Luna agora ali, tá ligado? Entregando a partida Entregando a partida, tá ligado? É, é um boca aberta mesmo É emoção É emoção de jogar com o Sagitário e com o Kano de novo É emoção de jogar com o Sagitário e com o Kano de novo Nossa, cara tão mal Se tu não matar logo vira uma dor de cabeça da porra É verdade, mano Essa daqui já era O que eu quero aqui, mano? Vamos lá pra continha do Horst Vamos brincar de Saga e de Kano Vamos lá Passa tua conta aí, Horst Ah, tu não tem ela não? Eu acho que eu tenho É a da Google, né? É Deixa eu deixar preto o bagulho aqui Vamos entrar na conta do Horst Aqui Trocar o ID Vamos trocar o ID Vamos trocar o ID Nossa, cara Eu tô até me sentindo com o bolso um pouco cheio aqui, mano Deve ser porque eu tô entrando na conta do Horst Mano, vem com essa O famoso Xablau Bem-vindo ao clube É foda, né, Marquinhos? Caramba, eu fui boca aberta pra caralho ali, mano Podia ter ganhado o Easy Só com Máscara da Morte Mas não, né? Eu tinha que curar os desgraçados, mano William Lúcio, salve, mano Como é que tá? Tranquilo? Vale a pena upar o Iki de Fênix? Vale a pena upar qualquer um dos dois, mano O Iki que... Eu comprei aquele Iki do Dano em área lá, cara E eu utilizei ele durante muito tempo Ele me botou no diamante Easy, tá ligado? Easy, Easy, Easy demais E, cara, ele é o... O único personagem meu Que eu tenho Que... Não me decepciona em momento nenhum, cara O dano que ele tem que entregar, ele entrega Ele é foda demais, mano E o Iki Laranjinha ali Que é o Iki do... Do Mangá, né? Também ele é muito forte, mano Muito, muito forte Ele tem um dano, cara O dano daquela desgraça Bem runado, então, mano Dá dó Dá dó, cara O bicho escolhendo, tá ligado? Vamos de... Ah, Rocha que tá aqui Mas já tá até salvo aqui Até salvo a tua continha aqui Parece que é carioca, né? É, é, é Flamenguista do cara aí Hoje só levei giromba também Agora... Agora tudo vai mudar, Marquinho Tudo vai mudar Agora nós estamos na conta de um Cacher Safado Que tem saga e canon, cara Agora eu vou brincar de saga e canon, rapaziada Vamos botar o Vorsky lá no lendário, mano Olha o tamanho dessa porra Desse bicho de armadura aqui, mano Pô, o bicho consome... Tem que ver o jeito que ele anda, mano Ver o jeito que ele anda O bicho consome toda a tela Deixa eu botar aqui pra rapaziada ver Deixa eu... Botar aqui certinho Olha aqui, cara O bicho consome toda a tela, mano Bicho normal Deixa eu ver aqui Como é que ele anda Shura ou Milo? Qual é o... Milo Opa, Milo Milo é top Nossa, olha que bagulho... Bagulho estranho do caralho, mano Deixa eu ver Olha essa porra Caralho, que bagulho estranho, mano Vou botar o timezinho aqui Com a Cacher, né, mano Conta Cacher é outro nível Cadê o som do jogo Que sumiu, cara? Sumiu o som do jogo? Caralho, mutou o bagulho Ah, eu acho que é porque a minha conta Ela tá sem som, tá ligado? Eu jogo sem som Eita aí Como é que eu boto o som Na desgraça do bagulho? Tem que ser nas configurações Cara, tu tirou o som nas configurações Porra, que cara Deixa eu botar aqui Tem que voltar Tem que voltar E aí, Fire E quer jogar na minha conta Joga na conta de todo mundo, rapaziada Deixa eu botar o som aqui Que eu acho que tirou Áudio Ah, agora sim Fire em suas amizades estranhas Essa parada aí dos limões É pra ajudar seu canal? Sim, mano Essa paradinha dos limõezinhos aqui Conforme tu vai mandando Os limõezinhos aqui na The Live A The Live Conta como se o Se eu fosse No caso, teu streamer favorito Porque tu tá doando essas moedinhas pra mim Isso faz com que o meu canal Seja mais visado Quer ver aqui? Vou mostrar Vou dar uma olhada aqui na home E ver Onde é que a gente tá aqui, cara Na home Na home Nós somos o primeiro, mano Nós somos o primeiro lá na The Live Na home Bombada Bombadíssima Por quê? Porque vocês estão interagindo pra caralho Só a Asu mandou 10, tá ligado? A Asu é foda A Asu é foda Mas é como consigo as moedas Pra te conseguir mais moedas Conforme tu vai conversando no chat da The Live A The Live vai Aumentando pontuações Dentro de um baúzinho Que eu tenho pra disponibilizar pra galera Tipo Aqui no baúzinho Eu tenho 14 moedas Acumuladas aqui E conforme vocês vão digitando e tal No chat da The Live Que vocês vão interagindo com o streamer da The Live No caso Essa caixinha vai aumentando o valor Vai aumentando o valor Aí tipo Eu tô esperando ela chegar em 50 moedas Pra distribuir pra galera que tiver online ali Tá ligado? Aí claro Eu vou esperar A maioria chegar ali Pra poder distribuir pra todo mundo E todo mundo pegar moedas aí E poder disponibilizar moedas novamente Também dá pra pegar moedas no check-in diário Se tu for ver Tem um check-in diário ali agora Que tu pega uma moeda todo dia Dá pra pegar moeda lá também Deixa eu montar o timezinho de fogo aqui Vamos lá O timezinho de fogo não O timezinho do Kanon né Kanon aqui É Cadê o Cadê o Eu já não tinha botado o Ikki aqui Ikki Babel Esse time aqui vai ser full dano Babel Saga Aqui que a gente tem que fazer na hora de runar A gente tem que runar o time de velocidade Tá O que a gente vai fazer Vamos colocar Cadê a fadinha do pântano aqui Vamos colocar Iris aqui ó Na luna a gente coloca Iris tá Aqui no No Kanon Cadê Iris Aqui no Babel A gente pode colocar Desacelerar Cadê aqui ó Desacelerar Caralho Martinho Caralho mano Aqui no Ikki No Ikki Eu acho que vale mais a pena Colocar Felina não vale a pena Mas corrente de refestas Eu acho que vale a pena Né Horst Eu vou botar corrente de refestas Inicialmente E felina Aqui no Saga Beleza Esse é a distribuição de Cosmo lendário Tá E vocês vão runar aqui no caso Velocidade na Na luna Aqui vocês vão colocar resistência Status no Ikki Pra ele não ser controlado Aqui vocês vão colocar A velocidade no Kanon Também Tem que runar velocidade no Kanon Aqui velocidade no Babel Aqui é dano Tá ligado Aqui é dano e dano Dano e dano Beleza Então vamos lá A gente vai colocar Velocidade na Luna Vamos lá Velocidade na Luna Vamos colocar Velocidade no Kanon E vamos colocar Velocidade no Babel Acabou É isso que a gente consegue Botar de velocidade Vamos ver como é que ficou A ordem Beleza mano É isso aí O timezinho Focado em velocidade Tá Focado em velocidade E dano Não temos controle nenhum É full dano mesmo Tá ligado Valeu pelo Pela abóbora Leo Hunter Caralho mano Brigadão mesmo Fabiano valeu pelo Limãozinho Obrigado mesmo Caralho Tá com trocada Da Play Store Aqui pra dar uma força Nossa valeu mesmo Leo Hunter Obrigado mesmo Cara Puxa Vocês são foda Será que não seria bom Colocar sabão De soldado No Ikki Pra ele recuperar A vida Aqui não Nesse caso aqui Não Nesse caso aqui Eu preciso de dano Mesmo Tá ligado É Um time de sobrevivência Seria mais Um time Sei lá Com Uma outra distribuição Aqui no caso Eu preciso de dano Massivo Mesmo Tá ligado 10 limões E já vai te mandar E já vai te mandar direto Tá ligado Aí tu me manda no privado Tá Não manda no disco Me manda no privado Qual o dia que libera a Felina no altar Ela tava liberada ontem Se eu não me engano Aí pra vir de novo Como é aleatório A gente não sabe Quando que vai vir de novo Não tem como te dizer Tem uma data específica Assim Sabe Porque eles mesclam É aleatório Aí eu não vou saber te dizer Eu vou iniciar Exilando aqui O Shun O Shun não me controlar E eu vou espalhar as chamas primeiro O Vorky deve estar interessado na gameplay Aqui agora Depois eu vou Quando eu iniciar a outra partida Eu vou jogar de outra forma Quando eu vou jogar mais ofensivo Aqui eu tô jogando mais defensivo Vou colocar mais uma peninha Mais um pagulho de chamas aqui Colocar chamas aqui Agora sim 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 É jogar de forma ofensiva Ativo moves pro Kiki Exil o Shun Espalha mais chamas O cara é apavorado Tentando matar o Saga Alguém vai reviver com a Atena O que? O cara não usou a Atena Opa! Sumiu 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 rapaziada O que que aconteceu? O que que será que aconteceu? Sumiu ali o cara Nem vi Nunca nem vi O Shun vai continuar top controle por muito tempo Eu tô pensando se vale a pena upar ele Ele vai ficar por muito tempo? Acredito que não Cara Os caras utilizam mais O O Moses e o O Urso Mais pra frente no caso Mas assim Como vão vir outros Vários outros personagens Cara É Os controles em si mesmo Vão ficando mais defasados Tá ligado? Os caras Eles Focam mais em dano massivo Eles vão focar assim Velocidade Pra atacar o mais rápido possível E dano massivo Tá ligado? Por exemplo Tem caras que utilizam Composição de Shaka Arayashiki Aonde eles Tunam velocidade Na equipe deles Tunam velocidade Aí eles Utilizam uma luna Um kiki E um lobo Aí eles Buffam o Arayashiki Dão dois movimentos Com a luna Pro Arayashiki E o Arayashiki Já explode de turno 1 Tá ligado? Tem nem o que fazer Aqui Aqui contra esse cara Eu vou jogar Daquele jeito que eu falei Jogar mais ofensivo Puxei 4 de energia Se ele usar aquele Shaka Já era Já era Já que sei usar aquele Shaka Já era Mas eu não posso deixar De usar o Shaka O Shaka ferrou Dá pra rever a live sim É só usar a seta pra trás Isso com o Shaka Arayashiki Vai virar um câncer Se bem que o Shaka Vai ganhar um rework Que vai aumentar O gasto de energia Do time rival Esse Shaka Aqui vai ficar apelão O tecido dos olhos fechado O tecido dos olhos fechado Vai ficar apelão O tecido dos olhos fechado Vai ficar apelão Show moves Se eu conseguir diminuir a velocidade Se eu conseguir diminuir a velocidade do Shaka O suficiente Pra que o Saga ataque primeiro Já era Ele vai sumir nesse turno Mas... É, vai, vamos lá Vamos exilar o Milo Porque se ele der mais um hit Na Luna ali Já era Putz, ele não ficou lento o suficiente Aí é foda Aí ele vai dar Sirense no Saga Olha lá, mano Ah, não deu Não deu Ah, ele saiu só no Kiki Nossa, que azar O cara deu muito azar Na moral O cara deu azar Vamos puxar agora o nosso dano Saga aqui agora O que vai acontecer com aquele menino Que tá dentro daquele triângulo ali, rapaziada O que vocês acham que vai acontecer Com aquela criança Que tá dentro daquele triângulo Nunca nem vi esse Kano aí Esse Saga, cara Não sei quem é tu no Discord Meu nome tá Fire Mix lá, mano A luta terminou Ah, o cara se rendeu No Kiki, Gustavo Tu vai usar É... A carta Pra te aumentar A resistência e status do Kiki E na Luna Tu vai usar Lua Nova, né Pra aumentar a velocidade dela Vai usar a Iris na Lua Nova Assim, ó Vou te mostrar No Cosmo Lendário Tu vai utilizar a Iris Que tu vai conseguir aumentar mais ainda A velocidade da Luna No Kiki Tu vai utilizar A Fada do Pântano no Lendário E carta Ali na... No Cosmo Estelar, tá Na Luna Tu vai utilizar a Lua Nova No Cosmo Estelar Assim tu já deixa a Luna mais rápida O Kiki mais resistente A controle Pra poder utilizar A composição Certinha, né Vamos Matar mais uns maluquinhos Aqui Olha, eu tô logado aqui Tentar pegar tu no duelo Ah, safado O Doku É... É melhor lança chamas Ou pedra F É, eu gosto mais da pedra F No Doku Dando base dele Pra aumentar, mano Ele é muito forte No dano base A dança do Ash E da vitória Sensacional, cara Vamos lá Vamos pra mais uma lucha Demas O cara tem saga Ah, o cara tem a... Sacerdotisa Bom, mas daí se eu parar a sacerdotisa Ele vai me arrebentar Comigo Porque ele tem uma Luna Veja lá, Luna Será que eu deixei ela lenta o suficiente, mano? Vou botar as chamas aqui também Dá um ataquezinho no Saga Eu acho que eu vou botar o Saga no Triângulo Eu acho que eu vou pôr o Saga no Triângulo No próximo turno Tô louco Porra, esse bicho aqui não tá lento o suficiente ainda, cara Que loucura, mano Vou pôr o Saga ou o Milo Vou pôr o... Saga ou o Milo agora no Triângulo, cara? Vou pôr o Milo que ele tá com menos vida Vou espalhar mais chamas Pra gente dar mais dano Vou usar o Ikki Tá preocupado com o Kano O Kano Parece tão ciumento Tem até a minha conta do Face agora Vou atacar o Shiryu Ai, que coisa idiota, cara Que bagulho idiota, mano Tá louco Muito bom Já com o Ikki já dá muito dano, né, cara? O Ikki é muito forte, né, cara? É isso que eu ia te falar, cara Às vezes eu não precisa nem soltar o Saga, mano O Ikki já... já ferra É que o Ikki... Ainda mais se tiver espalhada muitas chamas, né, cara? Sim, sim Espalhou muitas chamas, já era, cara Tem bastante chamas Se fodeu, mano Não tem Eu ainda posso dar, tipo... Eu não necessito usar o Saga Eu posso dar dois movimentos pro Ikki ainda, tá ligado? Utilizar duas vezes o Ikki O Saga tá ali pra caso matem o Ikki, tá ligado? O Saga é pra matar mais rápido Morreram de susto É, tipo o meu Milo, né, mano Morreram de susto Ô, louco, mataram o cara aqui na minha frente, mano O que é isso? Fumaram uma marinha, velho Fumaram uma marinha aqui Em uma formação com o Luna mais rápida Ah, o Cosmo Lendário é íris na Luna Ahm... Deixa eu mudar lá pro... O Menino das Chamas Aqui já é mais complicado Porque a gente pode ser congelado e silenciado, mano Agora que tem aquele silo ali O cara deve estar... Esse vídeo foi top Esse vídeo é top mesmo, né, cara Menino a velocidade dela Atacar aqui agora Atacar a Marinha com as chamas Atacar o Isaac Tem bastante chamas, ó Focou o Saga Se ele focou o Saga Ele daria a Sion No Saga com a coisinha, né Provavelmente Nesse caso Two moves pro Iki E vamos agora Exilar Ah... Visila Ah... Putar as chamas aqui Ah, cara Ele acertou o peixe, mano Será o pé do Benedito, cara Pior que tirou meus dois movimentos Nossa, congelou lá Deixa eu botar mais slow nessa mina Não, 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 não Se tu colocar o Saga no triângulo não tinha matado? Não, não ia dar dano o suficiente E agora vai ter que escolher Vai parar Iki ou vai parar o Saga Parou o Iki Miserável, mano Acho que vai matar o Saga agora Ao invés de dar o ataque básico Tomei, você vai... Agora, eu vou para a próxima. Eu acho que você pode ir para a próxima vez. Eu vou para a próxima vez. Eu vou para a próxima vez. Ok Coloca no Camus. Ah, tu colocou no Camus? Ok É uma fada que vai estourar antes Vai, vai estourar antes, mas eu tinha que controlar ele né Foda essa Nero aqui mano Agora tá sem a Nero É por isso que eu queria deixar o Babel mais rápido que o Camus Lembra que eu tinha de falar? Uhum Ah, vai ser foda Agora Meu Babel é mais rápido ali mano Então eu vou dar uns movimentos pro meu Babel Aí Eu vou exilar E exilar Eu acho que se tu tirasse a barba ia combinar mais com a tua voz Eu vou tirar mano Eu vou tirar Eu vou tirar Tá me incomodando essa barba aqui mano Tá coçando pra caralho Essa desgraça Tenta esse time Tenta esse time Juni, Moses, Yoga, Camus E o E o E a Ioria Timezinho de gelo e ator Posso tentar aqui depois sim Posso tentar mano Timezinho de gelo é foda Eu gosto dele também Mas aqui eu não sei se funciona muito bem não Mas eu posso tentar Tá Vocês estão tendo problemas em passar do Titã 8 mano Eu vou fazer um vídeo Passando do Titã 8 Com uma compzinha simples mano Pra ver se eu consigo ajudar vocês Me diz um time pra Afrodite Coloca Afrodite O Isila O Seiya O Moses A Luna E a velocidade aqui tá meio complicada hein E aqui tá meio complicado Eu vou ter que dar slow no Shaka Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tem Dois de energia só Eu não vou conseguir utilizar o Shaka Eu não vou usar o triângulo aqui Não Vou diminuir a velocidade do Shaka Diminuir mais Porra no outro rodado eu vou ter que diminuir mais ainda mano Como o Shaka é veloz cara Pô Fire Passa ai pra mim Rapaziada vocês tem que upar a tenacidade de vocês mano Vocês não precisam muito dos outros cosmos Mas a tenacidade Vocês precisam upar A tenacidade é fundamental pra vocês uparem Deixa ai level 7, 8 por ai E vai tá ligado A Marin curando A Sacerdotisa Dando Sarence no Leão E O Daedalus debufando o boss mano Vai que é sucesso O Daedalus debufando o boss Cuatro Tá certinho Tum 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 Vamos pôr o Saga dele aqui Caralho, mas não ficou mais devagar ainda, mano Mais lento nessa desgraça, mano O bicho tá com quanto de velocidade? Isso aqui eu tô usando tipo duas iris, tá? Puta, esse bagulho me fode, cara Hum, vamos botar chamas Eu tentei de Iolo, de Afrodite, de tudo Ai, caralho Aquele Saga ali vai ser um problema Vou fazer os seguintes Ah, aquele Saga vai me quebrar, cara Já viu qual é a fraqueza do time, né? Essa desgraça desse personagem, mano Se eu deixar o Babel mais rápido ali eu consigo ver, né? Eu posso testar Babel antes do canon, né? É, posso pôr o Babel antes do canon pra ver É, posso pôr o Babel antes do canon pra ver O que é isso? Na tua foto do Watt, tu parecia ser mais novo Eu vou tirar a barba pra vocês verem como é que fica, rapaziada Vou tirar a barba pra vocês verem como é que fica Nem precisa de Daidalo, silenciou a Ioro e a GG Opa, tô com dois Saga Tô de dois Saga, hein? Opa, oi Tem que estar lutando com esse cara aí? Tô Dá dois movimentos pro canon e usei skill do canon Opa, oi Dá dois movimentos pro canon e usei skill do canon Ele já morreu Já morreu? Eu ia falar pra tu exilar e soltar o soquinho dele também Ah, sei Não perdemos uma com esse time, hein, rapazer Nunca gastei dinheiro no jogo, eu tenho o Afrodite, a Iora, Aldebaran, Saori e o Grande Mestre e o Sorento Caralho Tá cheio dos bandidos Agora a comp mesmo que queria que eu testasse A Junio, o Moses, o Ioga, o Kamos, o Ior E o Iora Matou nas chamas o chato Aham, morreu nas chamas Vou puxar os B primeiro, vai Moses Ioga, Kamos e Ioi Tem a Junio também no Bador Tem a Junio Um Leão É esse aqui o time Eu nem sei o que eu coloco no Leão O Iato falou que tá faltando um Kamos Então ferrou, porque eu não tenho Kamos Lógico que eu tenho Kamos, pode olhar aí Eu tenho Kamos? Não, eu não tenho Kamos Aí tem o Kamos Ah é, tô na tua conta né, tô viajando O Iô é o... é o... é o... é o... a flor do Equinócio E o Leão Qual é a lendária do Leão aqui né Do Leão tem que ser aquela lá que dá dano adicional né Não, pera, mas o time... eu acho Deixa eu ver uma coisa aqui É... tenta esse time Juni, ó Juni, Moses, Ioga, Alcamos, Uiô e Ioi É, olha... é sem Marinho então, mano Kamos, 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 Kamos Opa, não é nesse time aqui, mano, não é nesse time aqui Se colocar a Katia aí não dá bom Não sei, vamos testar a comp do Iato aqui Aqui, cara Cês vão achar que eu sou meio louco, mas eu vou meter a Felina aqui no Leão E no Leão? Cara, no Leão Eu vou botar dano real no Leão, o que que tu acha? Será que ele tem o dano base dele altíssimo? O maior dano base é o dele? Pode ser Eu nunca sei o que usar no Leão Ah, pois é, então Vou botar... A ordem dos personagens é essa, né? Bora lá Bora lá no time de gelo com o menino Leão O Leão é brabo Eu já bati em time de veneno com o time de cavaleiros negros Aí sim, Renan Leão Leão põe Martinho Pescador Então eu acertei É que dá mais dano nele, Neto? Ah, então eu acertei, cara Martinho Ah, eu fui com esse caralho desse time, cara Meu Deus, eu não mudei, eu sou boca aberta, mano Eu fico lendo o chat e não presta atenção nos bagulho Vamos lá Na hora de mudar deu o play Eu não preciso exilar ninguém aqui Vou botar chamas aqui Vou botar chamas aqui Chamas aqui Ahn... Chamas aqui Eu vou botar chamas aqui Ahn... Estacar chamas aqui Estacar chamas, eu não sei Ok. E agora Hunaru Ikki do jeito que você falou E peguei um Gigante Rei SS Já OP, coloquei no Doku Enquanto não pego a Felina Aí sim, Gustavo Aí sim, caralho O que a gente pode fazer aqui? Eu vou fazer o que tu falou, Worsky Eu vou finalizar ele desse jeito Que tu falou No Mu Vou exilar o Mu Vou exilar o Mu Agora eu vou dar dano lá no coisa Ele dá mais dano em quem está com status negativo Essa skill do cara É, né A skill dele dá bem pouquinho dano É que ele também não está runado para dano, né Ele está runado para suporte Tem essa questão também Então ele não vai dar dano mesmo Tu viu ali que não deu dano nenhum Tem a Marinha Tem a Marinha Tem a Marinha Tem dois movimentos para a Marinha Vamos no Ikki Tira a energia Tirar o Seiya Caralho, mas não deu dano no Seiya, mano Como assim, cara? Boa noite, sou novo aqui na live Seja bem-vindo, Marcelo Caralho, a live está indo ainda Está indo ainda, mano Está aí, firme e forte a live Vamos lá Mesma estratégia Bom, se bem que, cara Se eu utilizar aqui de novo É que agora eu não tenho como desacelerar Porque ele matou o Babel, né E se eu deixar o Seiya jogar Aí é que já era mesmo, tá ligado? E se você fosse, já era mesmo Então, vamos lá. Então, vamos lá. Da vez de Lambda é errado, eu tenho que exilar o que tem menos vida Mas quem tem menos vida é o Seiya Perdeu o ritmo de finalizar ele na hora que tu foi usar o Cannon pra testar É, eu podia ter finalizado ele lá Aqui eu não vou, na verdade o Mu vai ganhar esse bagulho aqui O Mu ganha a partida Eu podia ter finalizado ele lá naquela hora, né Testar o time de gelo Testar o time de gelo O cara do Mu ainda vai ganhar Vocês acham o cara do Mu vai ganhar, rapaziada? Eu tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas Ganhou já, porra Eu acho que o cara do Mu não ganha, mas O Cannon é mais rápido que o Mu, Tiago, né Matou o Seiya ali e acabou Será que o cara do Mu ganha? Ah, eu acho que o Mu não ganha, né O que o Mu faz dentro do triângulo, né Nadinha, nadinha, nadinha Posso dar um peguinho aqui no Mu aqui, ó Do, 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 do Da, do, do Oh, Mu, Mu handle lá Caralho Caralho Vamos ver o timezinho de gelo ali do Yato Rapaziada, eu dei mais click ali no bagulho Eu não era pra ir com esse time não Mas rapaz Acho que você tá me tirando Bora lá No time de gelo Time de gelo agora rapaziada Vamos sair do time de chamas Do time apelão Aqui vamos pro time de gelo Outro apelão Chaca Dublador do Chaca Eu saí do bagulho Eu tenho um distúrbio Não é possível Jogou muito, jogou muito Eu pensei que você ia perder por causa dos escudos do Mu É, eu me liguei naqueles escudos ali Eu também pensei Se eu tivesse Se eu não fosse mais rápido que o Mu ali Certo que eu teria perdido Eu teria tomado Ah caiu o bagulho Vocês viram que eu perdi pontuação Viu que eu perdi pontuação Caiu o bagulho Que loucura O bagulho me jogou lá pra tela principal Disse Nananananananana Quantas vitórias conseguidas tu vai ter nessa merda aí Nanané, pode parar Vamos flopar esse cara aqui Não é possível Vamos quitar esse cara daqui Vamos botar o time de gelo Bora, bora com o time do Lion Joga na minha, Fari Joga o Shellsley Quem é mu no triângulo das bermudas Olha esse Yoga de Kesher aqui Rapaziada Que que tá acontecendo, cara Não, mas eu nem peguei a outra skin dele ainda Oh, oh Oh, oh Que sim Esse Yoga aqui Yoga, Yoga, Yoga Já não vamos deixar ele invocar aqui o bicho Já, mano Ou a gente vai na Nero Não, vamos nele aqui Aí, ó Aí a gente tenta flopar a Nero aqui, ó Ah, desgraçada Vamos congelar o esquila Oh, maldito Tava com três stack de gelo, Camus Pelo amor de Deus Tira essa armadura de ouro Tu não merece essa armadura de ouro Bota pro Yoga, cara Bota no Yoga essa caralho Essa armadura de ouro, mano Pelo amor de Deus Flopado, tá desgraçada Sei lá, amor de Deus, mano Oh, desgraça Faz uma cumpr com a armadura dos mortos Tem a armadura dos mortos, né? Ah, tu tá transformado nela, né? Uhum E o dano que o esquila do cara deu, mano Sabia que ele era perigoso Sabia que tinha que parar Essa desgraça desse silo, mano Deixa eu dar um pega nessa porcaria desse bicho aqui, cara O Vorsky tá com cara de ser Frozen Boy Ah, tu joga de gelo lá no Dialogarach Não, ainda não Eu peguei esses daí recentemente Ainda não tá rompendo Ah Atinge aí Mas aí o Moses me flopa também Todo mundo flopa nessa caralho aqui, cara Será possível, mano? Será que eu consigo congelar aqui, pelo menos? Que desgraça, cara Em time assim que eu preciso dar sorte Não é comigo, rapaziada Time que depende da sorte Pra fazer as paradas Não é comigo, mano Eu não consigo, cara Não adianta A sorte não está nunca do meu lado É foda Mas eu vou ganhar, mano Eu vou ganhar Confia em mim, rapaziada Eu vou ganhar Só vamos, só vamos Vamos congelar o Isila Aí já quebra ali Dá uma ricocheteada ali No Sagitário Vamos pegar aquele Sagitário também O quê? Desgraçado É que bota só esse do Yoga, cara Eu não imagino Vamos renovar a estratégia, rapaziada Vamos botar 5 stacks de gelo Nesse menino aqui Vamos Atordoar essa criança Brabo Agora O que a gente vai fazer Vamos congelar essa criança Sensacional Sensacional Vamos dar um ataque em área Eu espero muito Que aquele Doku Não esteja De Como é que é o nome da caralho Do Cosmo lá mesmo Ah, ele não está Ele não está Caralho Ele não está Narciso? É Narciso Muito bom Muito bom Está dando muito bom Aqui, rapaziada Agora o que ele vai fazer Ele vai dar Sirense no Yoga De novo Sirense no Yoga De novo O que a gente vai fazer Vamos botar gelo No menino ali Botamos gelo no menino O que a gente faz Controla o Sagitário Controlando o Sagitário A gente vai tentar Fumar o maluco Aqui agora Entendeu? Vamos vir de Camus E logo em seguida A gente mexe Um leão ali Focamos Deu nada de dano Caralho Sensacional Dando com esse maluco Deu nada de dano Estou de cara Agora a gente vai fumar no leão Valeu 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 Pelo amor de Deus Doku Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Desgraçado Juni Neles A Juni É monstro Vamos lá Vamos de novo Rapaziada Vamos de novo Ó A gente colocar um stack de gelo Maldito Vamos fazer o seguinte Agora ó A gente dá ele aqui No Sagitário Um pega A gente dá um pega No Doku Agora a gente dá um pega No Isila Agora a gente Vai lá na Juni Hahahaha Uh 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 Vamos novamente Com esse time aqui Porque eu não consegui Aproveitar nada dele Tá legal? Não consegui aproveitar nada Não consegui bater uma vez Com o leão Tá legal? Foi foda Vamos de novo Vamos de novo Como faço pra baixar O Sensei Awakening Shingling Pô não sei também mano Eu tentei duas vezes E não consegui Duas vezes é E não consegui Em dois emuladores diferentes Tentei No LD Player E no Nox E não consegui cara Por isso que usa Luna No time de gelo É verdade mano Mas vamos lá Esse time vai brilhar mano Já brilhou Já brilhou Já temos uma vitória com ele Uma vitória com esse time Do Yato Rapaziada Yato é brabo Azar atrás de azar É mano O time de sorte Não é comigo Cara O time estratégico Assim Que nem eu tava Utilizando ali O Canon Tava utilizando o Canon Tava utilizando ali O Saga E tal Que eu não Dependo de Sorte né Que é pura estratégia Aí vai Mas depender de sorte Já ferrou Balangou dedo Da Ligidum Tá ligado Tá O cara vai demorar mesmo Mano O tempo inteiro Do bagulho Dormiu no PC Tá ligado Ó Dois controles O cara tem Agora que eu fui ver Mano Tudo isso E veio com a mesma Comp Cara Jeff 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 Tem 4 de Energia Ele vai usar a Luna E vai usar o Shaka Duas vezes Mentira Vai usar uma vez só Ou será que ele vai usar o Saga Ele vai usar o Shaka Deu o Sainz no Esquilo Algo que é brabo Vamos brilhar Vamos brilhar com a tua comp É agora Vamos dar um pau no Shaka E no Saga Junto Mano Confia Confia O que vai acontecer Aqui A gente pode A gente pode congelar o Shaka Aqui já E dar ataque básico nele com o Leão Tá ligado Se vendeu na primeira congelada Que que é isso O time do Yato Bota medo mesmo Mais uma Porque eu não consegui ainda Mostrar o time do Yato Mas o time do Yato é bom O time do Yato é bom Será que os caras aí Ficam recuando Essas paradas todas aí A principal versão do Sensei É chinesa Ou de outro país É de Taiwan Se não me engano É Taiwan né Eu acho que é Eu acho que é Taiwan Se não me engano Ele tá lá no nojinha Do Tap Tap É A versão original Pensei Pensei que você jogava o Sia Eu jogo o Sia também Quer dizer Eu jogo mais ou menos Eu só tô fazendo os PVPs Eu tô naquela série Rumo ao Platina Lá no Sia Pra ver o que a gente consegue fazer A procedência Do desenrolar Do desenvolver Vamos colocar Esteque de gelo Aqui Vamos controlar O Milo Vamos pôr Esteque de gelo Aqui Invocar a esquila Ó Tá trabalhando já Comp Tá trabalhando Vou dar só um Peguinho com o leão Hum Cara já não congelou Já não curtiu Não congelou Já não curtiu Não congelou Não congelou Já não curtiu Não congelou De novo, vai, congelou, boa garoto, vigilou um pelo menos, já tá bom, já tá bom, podia ter congelado a Luna, um dia, mas tudo bem, eu vou relevar, eu vou relevar, vai. O leão ataca depois do Isila, então seria legal, na verdade eu vou, não sei se eu congelo ou se eu boto stack, pra eu botar stack de gelo no Milo, eu congelei, acabei congelando o cara, foi sem querer Milo, não era pra descongelar, era só pra botar stack. Vamos atacar com o leão agora em área, estruparam os malucos na minha frente, mano, que que tá acontecendo, estruparam os malucos na minha frente, mano, caralho, que loucura, eu presenciei aquilo, cara, nossa, vai. Cara, como é que consegue ser tão desgraçado esse jogo de flopado, mano, vamos de novo. Puta, ainda não congelei o Isila, cara, vamos congelar o Milo, e agora vamos atordoar o Isila. Uh, não foi dessa vez, hein, cara, não foi dessa vez, não foi dessa vez. E aí, Siqueira, tá acabando, tá acabando, mano, tá acabando, tô mó cansado, cheio de sono já, vamos fumar com o leão, vamos fumar com o leão. Devagarinho, devagarinho, vai, devagarinho, rapaziada. Ó. Relâmpago de plasma. Aumentar a velocidade agora de novo. Olha essa marinha curando pra caralho, mano. Marinha da desgraça. O PVP ela não faz isso, né. Agora vai, hein, vamos congelar três. congelamos 3 agora vamos flopar essa marinha e vamos congelar esse cara também e vamos atacar com a porra toda agora o estruco vai ser grande fumei uns caras ai rapaziada toma vi seu vídeo passando do andar normal muito difícil quando tento só entra cabaço para ajudar ai ta foda se queira ta foda ai rapaziada eu vou ficando por aqui valeu mesmo pela companhia até agora 3 da madruga 157 pessoas acordadas mais 19 pessoas na The Live rapaziada top demais mano brigadão ai por terem acompanhado a live até agora vocês são foda só tenho a agradecer a vocês agradecer ainda mais a galerinha que compareceu lá na The Live para me ajudar brigadão mesmo a gente vai conseguir esse contrato graças a vocês mano vocês são foda vou ficando por aqui valeu ah e eu vou tentar trazer amanhã ainda o vídeo passando do titãs 8 para ajudar vocês ta explicando vou explicar tudo direitinho tudo referente a cosmo também para vocês verem o nível de cosmo como distribuir o cosmo de cada personagem e tal vou utilizar personagens acessíveis para todos vocês que todos vocês tenham ta ou pelo menos era para ter né porque são personagens básicos e para vocês passarem lá com mais facilidade beleza estou ficando por aqui valeu falou e salve diogo vou mandar um salve para ti sim antes de acabar a live mano salve mano valeu a presença de vocês vocês são foda mano brigadão aí hoje será aí eu a a a a a a a a